Bom dia, produtor! Bom dia pra você que nos assiste nessa manhã de terça-feira, 7 horas e 18 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos começando mais um Bom Dia, produtor, com você aqui junto com a gente e você vai ter muita informação do agronegócio a partir de agora, muita informação da pecuária e com certeza as principais cotações brasileiras. Cotação do dólar, do boi magro, boi gordo, soja, milho e muita informação do tempo também. Na edição de hoje nós teremos e entre os destaques da edição de hoje, nós falaremos do boletim Focus que foi divulgado ontem, projeção para inflação para 2016 é de 6,88%. Falaremos também das exportações de carne de frango in natura, que apresentaram recuo no mês de outubro, mas o saldo no balanço de 2016 ainda é positivo. Nós teremos muita informação também dos leilões e é claro a sua participação aqui junto com a gente. Já está no ar o Bom Dia, produtor! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem, fazer brotar mais um novo dia. Bom dia, produtor! A agência Scott Consultoria apresenta diariamente uma análise feita falando do mercado do boi gordo em todo o país e é exatamente essa análise que a gente apresenta para você agora. Acompanhe agora a análise feita no dia de ontem, ontem à tarde, com o balanço do mercado do boi gordo no dia de ontem. Você acompanha o boletim com a narração de Renata Ferreira. A valorização nos preços da carne com osso no atacado e a queda no preço da rouba em São Paulo na última semana faz com que as indústrias trabalhem com margens acima da média histórica. Mas os frigoríficos têm trabalhado com compras pontuais. O lento escoamento da carne no atacado regula a demanda das indústrias que tentam impor pressão baixista para o boi gordo. Há, inclusive, indústrias testando o mercado e ofertando valores abaixo da referência. Parte das plantas trabalha com a ociosidade elevada, cenário comum em 2016, o que colabora com estoques enxutos e permite a valorização da carne no mercado atacadista. Com as margens de comercialização mais atraentes, fica agora a expectativa de como os frigoríficos se comportarão em curto prazo. O aquecimento sazonal da demanda neste fim de ano será fundamental para decidir o rumo do mercado. Sete horas e vinte minutos, horário brasileiro de verão. Nós estamos ao vivo e agora você acompanha as cotações do boi gordo por todo o país, segundo a agência Scott Consultoria. Você acabou de conferir a avaliação de mercado segundo a Scott e agora tem os números da Scott Consultoria. Acompanhe comigo. Região Sudeste do país, Barretos Interior de São Paulo, 150, Araçatuba, 150, Belo Horizonte, Minas Gerais, 148 reais, Triângulo Mineiro, 145, já no sul de Minas Gerais, 148. Na região norte de Minas Gerais, apresentou queda de 50 centavos, fechando ontem a 147 reais. No Rio de Janeiro, cotação do boi gordo fechou em 150, Espírito Santo também 150. Vamos para a região sul do país? Números da agência Scott Consultoria para a região sul do país? Nós temos a região nordeste do Paraná, 152. Em Santa Catarina, 162 reais. Região oeste do Rio Grande do Sul, 4 reais e 75 centavos. Em Pelotas, também 4,75 o quilo vivo do boi gordo. Passamos agora as cotações para a região centro-oeste, segundo o número da Scott. Para Goiânia e Goiás, 142. Para o sul de Goiás, também 142. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 140. Em Dourados, apresentou baixa de um real, fechando ontem a 140. Em Três Lagoas, também fechou a 140. Números da Scott, ainda para a região centro-oeste do país? Nós temos agora cotação para Cuiabá, 136. Região norte do Mato Grosso, 131. Sudeste, 135. E na região sudoeste, 128 reais. Na região sudoeste, apresentou baixa de dois reais, fechando a 128. Você acompanha agora cotações do boi gordo para a região nordeste do país. Região oeste da Bahia, 153. Em Alagoas, 150. Região sul da Bahia, 148. E região oeste do Maranhão, 139. Praças que não tiveram alteração entre ontem e hoje. Vamos agora para a região nordeste, ou melhor, para a região norte. Você acompanha aqui, cotação para o Acre, 123,50. Redenção, 132. Marabá, também 132. Para Gominas, 132 reais. Igualmente para a região sudeste de Rondônia. E no sul do Tocantins, 138. E na região norte do Tocantins, também 100, ou melhor, 136 reais. E daqui a pouquinho nós teremos as cotações segundo a avaliação feita pela agência Rural Business. Você acompanha agora as cotações do boi magro pelo país. Acompanhe. Agora a Viviane Lara traz pra gente os destaques sobre esse assunto. Viviane, bom dia. Bom dia, Antônio. No destaque de hoje nós vamos falar sobre o custo de produção tanto da soja como do milho, que vem aumentando a cada ano. Atraídos pelo preço, muitos agricultores apostaram no milho para a safra de verão 2016-2017. Apesar das perdas na safra passada de 90% do plantio com a geada, Ayrton Becker manteve o milho no planejamento da propriedade. A cultura ganhou mais área, de 125, passou para 220 hectares. O preço e os benefícios para o solo foram os motivos pelo qual o produtor continuou investindo. O que ele não esperava era o aumento dos custos para a implantação da lavoura. Nós vamos chegar a um custo de R$ 4 mil por hectare, o que é bastante alto, mas a gente investiu porque sabe que esse ano no milho irrigado a gente está com uma boa perspectiva de colher. Esses dias frios à noite e quentes durante o dia são bons para o milho. A gente tem uma expectativa no milho irrigado de colher mais de 220 sacos por hectare e no momento que se o preço ainda se mantiver acima do patamar de R$ 40, a gente consegue ter uma boa rentabilidade, que provavelmente vai ficar em torno de 100 sacos por hectare. Se colher mais de 200, ainda é uma boa rentabilidade para o milho. E a gente também planta uma parte da lavoura com o milho mais cedo, mais no mês de agosto, para que se consiga fazer uma safrinha logo ali na frente de feijão ou de soja também para conseguir agregar mais um valor na renda. Para a soja o cenário não é diferente e muitos produtores optaram em fazer a compra dos produtos de acordo com a necessidade da cultura. Esse ano, em função das variáveis econômicas, políticas e até climáticas, o produtor acabou deixando parte desses custos para fazer no momento do uso, buscando um melhor preço e uma economia em termos de produtos. Plantas daninhas e doenças com mais resistência contribuem para o aumento das despesas na lavoura. A gente tem tido uma incidência maior de ferrugem na cultura da soja e isso tem feito o produtor fazer mais aplicações que ele vinha fazendo e se utilizar de mais princípios ativos na mistura, que antigamente se usava dois, hoje a gente usa até três, até quatro em alguns casos, onerando ainda mais a sua aplicação, então aumentando o custo de produção. Segundo o estudo desenvolvido pela Conab, entre os anos safra 2007, 2008, 2015 e 2016, itens como operações com máquinas, depreciação de implementos, aliados a fertilizantes, agroquímicos e sementes, representam em média 68% do custo operacional da soja. Mas os investimentos já não são mais uma opção para o produtor e sim uma exigência do mercado que busca cada vez mais níveis elevados de produção. E agora o assunto, o mercado do boi gordo, nós continuamos falando sobre o mercado do boi gordo, você acompanha agora as cotações segundo a agência Rural Business, que avalia uma boiada com boa terminação e também com boa logística, é a boiada BB. Nós começamos pela região sudeste do país, você acompanha comigo, cotação para São Paulo, R$ 156,00, se apresentou queda de R$ 2,00, em Minas Gerais também apresentou queda, mas foi de R$ 1,00, fechou a R$ 152,00 e no Rio de Janeiro, R$ 157,00. Você acompanha agora a cotação segundo a agência Rural Business para a região sul do país, no Paraná, apresentou também baixa de R$ 2,00, fechando a R$ 155,00. Em Santa Catarina, permaneceu no mesmo preço, R$ 166,00 e no Rio Grande do Sul, também apresentou uma queda de R$ 4,00, fechou em R$ 5,00 e R$ 6,00. Nós vamos agora acompanhar a cotação para a região centro-oeste do país, para Goiânia, Goiás, R$ 145,00, Mato Grosso do Sul, R$ 146,00 e no Mato Grosso, R$ 137,00. No Mato Grosso, apresentou uma queda de R$ 5,00, fechando a R$ 137,00. Você acompanha agora a cotação para a região nordeste do país, na Bahia, também apresentou baixa, fechou a R$ 155,00 e no Maranhão, também queda de R$ 2,00, R$ 143,00. Você acompanha agora a cotação para a região nordeste do país, em Tocantins, teve queda de R$ 3,00, fechando a R$ 141,00. Nós vamos voltar para a região norte do país, por favor. No Pará, R$ 138,00, em Tocantins, R$ 141,00 e na região de Rondônia, R$ 135,00. Eu estou falando das regiões norte do país, segundo a Agência Rural Business. Agora sim, você acompanha a região norte. No Pará, R$ 138,00, não apresentou elevação ou queda entre ontem e hoje. No Tocantins, R$ 141,00, com baixa de R$ 3,00. E em Rondônia, também apresentou queda de R$ 3,00, fechando a R$ 135,00. Você acompanhou a cotação do Boi Gordo, segundo a Agência Rural Business. Você acompanha agora as cotações do Bizerro pelo país. Queda no preço da Arroba do Boi Gordo. Você tem mais informações sobre o mercado do Boi Gordo agora no Giro do Agronegócio. Apesar de novembro ser o período sazonal de alta nos preços, o cenário é de queda na maioria das praças pesquisadas pela Escote Consultoria. Em São Paulo, houve queda nas duas praças pecuárias na última sexta-feira, já quatro. Em Arassatuba, o Boi Gordo ficou cotado em R$ 150,00 a Arroba à Vista. Queda de 0,7% em sete dias. Apesar da desvalorização, ainda existe tentativa de compra abaixo desta nova referência. Por outro lado, no mercado atacadista de carne com osso, o boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 9,70 o quilo, alta de 2,2% no período. Com a queda no preço do boi e alta na carne com osso, a margem de comercialização dos frigoríficos que não fazem a desossa aumentou. está em 19,2%, praticamente quatro pontos percentuais acima da média histórica. Mercado de reposição com leves reajustes nos preços. Na média de todas as categorias de marchos anelourados e estados pesquisados pela Escote Consultoria, houve alta de 0,2% na última semana. A melhora gradativa na demanda pelas categorias de reposição, principalmente pelas categorias mais jovens, colabora com a alta nos preços. Na Bahia, o bezerro desmamado teve alta de 2,9% nos últimos sete dias. Em Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul, a valorização chegou a 0,9%. Em São Paulo, a alta foi de 0,8% no período. Por outro lado, em estados como Paraná e Tocantins, as incertezas quanto ao mercado do boi gordo e a situação ruim das pastagens diminuem a movimentação no mercado de reposição. No Brasil Central, já são praticamente oito semanas de estabilidade de preços do couro bovino. A demanda está baixa e tem dificultado o escoamento do produto pelos curtumes, mas a oferta não está abundante e colabora com o cenário de preços estáveis. De acordo com o levantamento feito pela Escote Consultoria, no Brasil Central, o couro verde está cotado em R$ 2,40 o quilo, considerando o produto de primeira linha. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 5,9%. Com relação às exportações brasileiras, houve queda também no volume embarcado em outubro último, tanto na comparação com o mês anterior quanto com o mesmo período de 2015. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil exportou um total de 31.600 toneladas de couro, uma queda de 20,4% em relação ao outubro do ano passado. Para o curto prazo, a tendência de que a oferta ajustada à demanda mantém os preços andando de lado. E você sabe que aqui pelo SBA você pode fazer um grande investimento. Você é investidor, você é pecuarista, você é produtor rural, que gosta de leilões? Chegou a hora de você conferir a agenda de leilões com o Adriano de Val, que traz para a gente as principais informações dos melhores leilões do país. Adriano, bom dia! Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 8 do mês de novembro. Aqui dentro do Bom Dia Produtor, nós vamos trazendo mais informações para quem está nos acompanhando aqui pelo canal do Boi. Vou começar destacando os eventos que acontecem no domingo, domingo, dia 13 de novembro. No domingo nós temos o leilão virtual de corte da MB, um leilão que já é tradição, você está habituado a acompanhar. Nós temos também no domingo, dia 13, o leilão virtual Bombainha Agropecuária. Este evento é em comemoração a 50 anos de trabalho da Agropecuária Bombainha. Sem matrizes, touros e touros para repasse também. E ainda algumas preieses e alguns animais de pista estarão à venda. O leilão ir ao ar no domingo, a partir das duas horas, com transmissão pelo canal do Boi. A Conect Leilões é a empresa leiloeira responsável. Leilão virtual de corte da Leiloboi, outro leilão que é tradicional aqui pelo SBA e você está sempre acompanhando e fazendo os seus investimentos pelo canal do Boi, a partir das 20 horas. Pelo Agrocanal, nós temos o leilão da Nova Sat, leilão virtual Fazenda Aracruz. São 140 novilhas girolando que estarão à disposição do mercado, você não pode perder. Vamos encerrando a nossa participação por aqui, a nossa primeira, Antônio. Daqui a pouco eu volto, viu? Daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes e destacando os eventos que acontecem no decorrer da semana e falando do leilão que acontece hoje à noite pelo Agrocanal Reprodutores do Paraná. Até daqui a pouquinho. Toda segunda-feira você tem aqui no Bom Dia Produtor o quadro Gestor e Você, onde você tira dúvidas com relação à gestão estratégica da sua propriedade rural. Se você tem alguma dúvida, então você pode participar com a gente, pode mandar para a gente a sua mensagem e o gestor estará respondendo aqui na próxima segunda-feira. O número é esse que aparece na tela, é o 67992647810. Aí você pergunta, posso fazer pergunta de qual área? Pode ser qualquer área com relação à administração e também à gestão da sua propriedade rural. Pode ser fluxo de caixa, finanças, manejo, também custo operacional, administração, legislação, cuidados sanitários e muito mais. Qualquer área da sua propriedade você pode perguntar e estará aqui na próxima segunda-feira um gestor respondendo um assunto com relação à área que você perguntou. Então, participe, os gestores da GER, gestão estratégica rural, estarão aqui na próxima segunda-feira ao vivo. Então, mais uma vez eu convido você para mandar sua mensagem agora para a gente. O número é esse que você vê na tela, 67992647810. Participe do quadro Gestor e Você, você pergunta e o gestor responde. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações na sua manhã de segunda-feira. Daqui a pouco teremos mais informação sobre os melhores leilões do país, também muita informação para você da pecuária. Ainda hoje falaremos mais sobre a previsão do tempo para os próximos 10 dias em todo o país. E, é claro, muita informação da soja, do milho, do boi gordo. Fica por aqui. Voltamos daqui a pouco. Um evento para aumentar seus lucros. Leilão especial genética e corte. 15 de novembro, terça, às duas da tarde. Oferta de 2.500 animais Melori e Cruzamento Industrial. E 60 tonos da Carpa Serra e Barra Agropecuária. No Parque de Exposições de Barra do Garças, em Mato Grosso. Leilão especial genética e corte. 15 de novembro, terça, às duas da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Venha participar de mais esta vitrine do corte sul-matogrossense. Leilão virtual de corte. 16 de novembro, quarta, às oito e meia da noite. Oferta de animais. Mil reses Nelore e Cruzamento Industrial. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte. 16 de novembro, quarta, às oito e meia da noite. Realização Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. A força de grandes negócios. 15 de novembro, quinta, às oito e meia da noite. Oferta de mil setecentos e dez animais de corte. No recinto de Leilões da Apricã, em Carapuã, Mato Grosso do Sul. 15 de novembro, quinta, às oito e meia da noite. Realização Leilão Grande. Transmissão Canal do Boi. Por trás de um campeão tem uma genética campeã. Primeiro Leilão Virtual Ara São Camilo e Convidados. 8 de novembro, terça, às oito da noite. Oferta de animais quarto de milha. Confira condições de pagamento. Primeiro Leilão Virtual Ara São Camilo. 8 de novembro, terça, às oito da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão Virtual Gado de Corte. 14 de novembro, segunda, às oito e meia da noite. Estarão em oferta mais de mil e quinhentos animais de corte. Filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão Virtual Gado de Corte. 14 de novembro, segunda, às oito e meia da noite. Realização Arueira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Um evento para aumentar seus lucros. Leilão especial genética e corte. 15 de novembro, terça, às duas da tarde. Oferta de dois mil e quinhentos animais melore e cruzamento industrial. E 60 tonos da Carpa Serra e Barra Agropecuária. No Parque de Exposições de Barra do Garças, em Mato Grosso. Leilão especial genética e corte. 15 de novembro, terça, às duas da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. 7 horas e 43 minutos. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de terça-feira. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bom Dia, Produtor. E agora o assunto é o mercado de frango. As granjas estão com preços estáveis em São Paulo. Segundo o indicador CPEA-Exalc, no mês de novembro, o frango congelado apresentou alta de 2,32%. Já a ave resfriada não apresentou alta ou baixa no mês de novembro. Permaneceu com preços estáveis. Você acompanha agora os números para o frango congelado e para o frango resfriado, segundo o indicador Exalc, BMF Bovespa. Acompanhe comigo aqui. O preço médio do frango congelado no estado de São Paulo, no dia 1º do mês de novembro, estava em R$ 4,26 o quilo vivo. Ou melhor, o quilo, né? No dia 3 do mês de novembro, ficou em R$ 4,24 o quilo. No dia 4 do mês de novembro, R$ 4,39. Apresentou uma forte alta entre o dia 3 e o dia 4. E ontem, no dia 7, segunda-feira, também apresentou uma nova alta, fechando a R$ 4,41. O frango congelado está com patamares históricos, segundo o indicador CPEA-Exalc, BMF Bovespa. A variação somente no mês de novembro. Nesses sete dias de novembro, apresentou uma alta de 2,32%. O frango congelado. Agora, vamos acompanhar os números do frango resfriado também no estado de São Paulo, segundo o indicador CPEA-Exalc. No dia 1º de novembro, estava sendo cotado em R$ 4,34 o quilo. No dia 3 do mês de novembro, R$ 4,34 permaneceu no mesmo preço. E aí, depois, teve uma forte alta no dia 4, fechando a R$ 4,41. E ontem, teve uma ligeira baixa chegando a R$ 4,39. Nesses sete dias do mês de novembro, não apresentou variação, permaneceu no mesmo patamar de preços. E a variação foi de 0%. Falando ainda sobre o frango, você acompanha agora as cotações do frango nas principais praças produtoras do país. E mais uma vez, o assunto é o mercado de leilões. Você sabe que aqui pelo SBA nós temos transmissões praticamente diariamente. Você acompanha os melhores leilões do país. Você está querendo fazer um grande investimento? Aqui é o lugar certo. E quem traz pra você agora as informações é o nosso leiloeiro oficial aqui do Canal do Boi, é o Adriano Dival, que volta aqui com mais informações pra gente. Adriano, é com você. Olá, mais uma vez estamos de volta. Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor pelo Canal do Boi. Desta vez voltamos e vamos destacando pra você os leilões a partir de quarta-feira. Na quarta-feira, meio da semana, nós temos o leilão da Leilo Sul, a partir das 20 horas e 30 minutos, com transmissão pelo Canal do Boi. São animais para cria, recria e engorda filmados, principalmente no Bolsão Sul-Mantogrossense. Mas nós temos animais filmados também na região do estado de São Paulo, ali que faz divisa com o Paranazão. Lembrando ainda que nós temos na quinta-feira o leilão da Vitrine do Boi. Nós estamos dentro da semana da Vitrine do Boi. E sempre na quinta-feira acontece o leilão que a vitrine realiza, Vitrine Leilões, né? E nesta quinta-feira não será diferente, você vai acompanhar pelo Canal do Boi. Na próxima sexta-feira, nós temos o leilão de corte da Leilo Sate, leilão este que será transmitido aqui pelo Canal do Boi, a partir das 20 horas e 30 minutos. Então, aqui pelo Canal do Boi, nós teremos leilões no decorrer de toda a semana. Você tem a oportunidade de acompanhar e fazer os seus investimentos. Eu volto daqui a pouco, Antônio, para destacarmos os eventos que acontecem hoje à noite, terça-feira. Nós temos três grandes eventos que estarão acontecendo hoje à noite, com transmissão aqui pelo SBA. E você vai saber quais os eventos que vão ao ar. Daqui a pouquinho, estou de volta com a nossa terceira e última participação. Até daqui a pouco. Até mais, Adriano. Obrigado pela participação, pelas informações. E o Adriano falou sobre a semana Vitrine do Boi Nelor York. E é para lá que nós vamos agora, para Maracajú, no estado do Mato Grosso do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul, onde está a Eder Benite, que traz para a gente mais informações sobre essa semana tão importante. É a semana Vitrine do Boi Nelor York. E eu chamo agora o Eder Benite. Eder, muito bom dia. Quais são as informações que você traz para a gente? Bom dia. Bom dia, bom dia, Antônio. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Falamos, voltamos, na verdade, a estar aqui ao vivo, direto da Fazenda São Tomás. Eu e meu amigo Fernando Carvalho, da Carvalho Assessoria. O Fernandão pulou cedo também, hein, rapaz? Aqui primeiro é boiadeiro. Pula cedo, bom dia. Bom dia, Catatau, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Bom dia, nós pulamos cedo também. É, aqui na São Tomás também tem que pular cedo, a gente vai mostrar aí todo o manejo hoje. A gente tem muita coisa para mostrar, né, Catatau, aqui da São Tomás. Mostrar também os touros que estão em oferta, os touros dos convidados, né. Então a gente tem que pular cedo para mostrar realmente muita coisa durante o dia, né. E olha, você comentava a respeito que o pessoal está ensilhando a tropa, como é que é isso? É, esse horário, né, até já era para estar toda ela pronta, né. Mas como deu uma atrasadinha aqui para a gente entrar no ar, então o pessoal está aguardando para buscar a tourada. Aqui nós vamos estar mostrando hoje os touros ao vivo, né, Catatau, aqui nos piquetes. Então o pessoal está aqui da São Tomás, já está riando a tropa, já está ajeitando para buscar os touros. E acredito que no segundo bloco a gente já começa a mostrar eles tanto filmados, tanto ao vivo. Quer dizer, nós vamos mostrar os touros em loco, né. Exatamente, Catatau, por isso que nós estamos aqui, né. É verdade, eu acho que isso que é importante também. E aí, para quem não sabe, você que está aí, sintonizou agora o Bom Dia Produtor, o Bom Dia Produtor é isso aí, né. É o dia a dia no campo, é ensilhando a tropa, ele está ensilhando aí para quê? Para fechar os touros e aí nós podermos mostrar nos piquetes os touros para o amigo de todo o Brasil. Pode ter a certeza disso, mostrar um pouquinho do que é esse trabalho. Agora, volta para cá, por gentileza. Vamos aí com o lote número 34, amigo. Lote 34, porque é o touro lá da São Lourenço. Olha que toraço no vídeo, Fernando. 16 parcelas, parcelas fixas, R$ 640,00. 2 mais 2 mais 12. Olha esse toraço no vídeo. Catatau, no vitrine do York nós temos dois convidados especiais, que é a Fazenda São Lourenço e a Fazenda Jatobá, do nosso amigo Mauro Cristianino. Então, assim, nós vamos mostrar um pouco dos convidados, né, porque daqui a pouco a gente vai trazer os touros ao vivo, do Nellore York. Então, a gente vai poder estar mostrando mais durante o dia esses reprodutores ao vivo, aqui no piquete, né, tirando maiores dúvidas. Enfim, como os convidados estão filmados, vamos aproveitar para mostrar eles? Vamos. Então, a gente começa com o lote 34, que é um toraço, filho do Tecelão, em Vaca Bitella SS. Top 3%, top 3% na avaliação, um garrote da boca, do chanfro, um garrote jovem, né, da São Lourenço, o mais jovem, um garrote aí com 26 meses. Então, realmente é uma oportunidade de adquirir um touro jovem, filho do Tecelão, muito bom de avaliação. E ontem a São Lourenço já comercializou alguns touros. Eu tenho certeza que hoje, como são poucos, né, Catatau? É verdade. Eu acredito que hoje a gente deva encerrar a participação aí da maioria dos reprodutores da São Lourenço. Então, vale a pena, você que gostou, ligar, né, Catatau? Lote 34, Tecelão, uma rarache 4, ele tem uma puta de uma mãe, uma vaca realmente extraordinária. Top 3%, 38 de CE, com quase 700 quilos. Esse é o primeiro garrote, preparo o lote número 35 agora, por gentileza. Lote 35 na sequência da apresentação. Bom, olha que touráceo. Outro garrotáceo, né, outro garrotáceo. Que garrote grosso, hein, Fernando? É um garrote muito grosso, compacto, o Catatau, barbeludo, sobra de couro. Como eu te falei, a São Lourenço veio com poucos reprodutores, mas veio para prestigiar a mesa vitrine. Então, assim, um touro realmente diferenciado, raçudo, né, um touro barbeludo, costeludo, um touro pesado, 731 quilos, 39 de CE. Então, assim, é outra grande oportunidade, é um touro realmente, a gente que está falando, começamos a falar ontem, que nessa época do ano, agora no início do mês de novembro, já iniciou a estação de monta. Então, o criador, que está precisando adquirir reprodutores, tem que adquirir, nessa época, reprodutores prontos, né, Catatau. Prontos, sem precisar de adaptação, animais já aí, com a idade reprodutiva já em dia, para ele não sentir, para cobrir muita vaca. Então, essa é a nossa oportunidade aqui no mês de novembro. Nós teremos o frete, é muito interessante, né, Catatau. Lembrando que tem três touros. Três touros a gente está entregando em qualquer lugar aqui do Mato Grosso do Sul, carga fechada, mil quilômetros. Enfim, são uma série de vantagens que a gente está disponibilizando para os nossos amigos que estão nos acompanhando desde esse horário, né, Catatau. E esse garrote, ele realmente é diferenciado, né, tanto de anterior como de posterior. Eu acho que o conjunto deixou esse touro como um dos principais touros. Quando você bate os olhos, olha esse touro da boca larga, um touro diferenciado, de uma largura de paleta, uma ossatura, uma musculosidade no seu posterior. Esse é o lote 35. Agora, prepara o lote 37 na tela, por gentileza. É mais um touro da São Lourenço. E lembrando, olha esse touro manchado, uma arca d'água, né, porque é realmente um touro diferenciado. É, sem dúvida. Esse é um touro que ontem já teve várias consultas, né? É verdade, né? Nós comercializamos o lote 36 com o lote anterior, até para o seu Marcos Trindade, mandar um abraço para ele, se ele estiver nos acompanhando. Lá em Camapuã. Lá em Camapuã. Primeira compra. Exatamente. E esse touro também foi um touro bastante revisado. O pessoal está ligando. Com certeza, um touro que transmitirá essa pelagem, né? Tem muita gente que... São Lourenço também é tradicional criador de Nelore Pintado. E um touro desse vai muito bem, sabe, cara? Para dar o choque de sangue. Ele é neto do Rancho e neto do Pradesh. Então, são dois touros característicos de peso e essa pelagem cinza, mancha d'água, né? Gradiado, né, cara? É verdade. E olha, um detalhe interessante, quando você fez esse comentário. Por quê? Porque ontem nós ouvimos do seu Marcos Trindade que a vontade dele era comprar um reprodutor da São Lourenço. Só que, evidente que aí eu acho que o vitrine encaixa perfeitamente. Porque, às vezes, no leilão a disputa era muito grande, quer dizer, as pessoas. E ele teve essa oportunidade ontem de adquirir um touro da São Lourenço. Eu acho que isso é o trabalho do vitrine do boi e, nesta ocasião, é o Nelore do Iorque. Falando no Nelore do Iorque, coloca, por gentileza, o lote número um na tela. Eu quero apresentar, junto com o Fernando Carvalho. Olha esse garrote no vídeo, Fernando. Esse é outro touro realmente muito pesado aqui do Nelore do Iorque. 744 quilos. É um filho do Gandhi, na Filara, Cadatá. A Filara é a vaca, símbolo aqui da seleção do Nelore do Iorque. Então, o garrote dá um enxuto. Mas olha que garrote pesado. Um garrote realmente muito ossudo, comprido, barbeludo. E o tencer deles que é um típico reprodutor que vai produzir aqueles biseus realmente diferenciados, pesados. Biseus que vende sempre acima da média, né, Cadatá? Perfeito. Olha, esse lote é o lote número um no vídeo. A grande oportunidade é Gandhi, em Vaca Tandu, na Filara. Evidentemente que a Filara é uma das principais doadoras do outro. Foi e será sempre como referência dentro do Nelore Nacional. Bom, vamos agora ao lote número quatro. Lote quatro na sequência, na apresentação dos garrotes. E é verdadeiramente mais um touro. 652 quilos, 34 de CE, um filho do Calapur e a mãe é Bitello, né? É, o Calapur nós já falamos bastante dele. Isso é verdade. É, ontem o Calapur tem alguns animais realmente destaques aqui na cocheira, nos piquetes. Ele foi um touro recordista de valorização aqui no Mato Grosso do Sul, campeoníssimo em pista. Está produzindo muito bem, Cadatá. Ele produz muito bem, tanto macho, tanto fêmea. Mas eu dou destaque nas fêmeas, um gado muito leiteiro, ele que é filho do Reno, que é 1646 com legate. Então são dois touros assim que já tem a tradição de produzir muito leite, animais férteis. Então ele vem produzindo isso, um gado comprido, como você vê esse garrote aí. Então, Cadatá, é isso aí que nós falamos. Então nós temos oportunidade. Quanto mais, quanto os lotes, eles têm lotes duplos, trios, quadruplos. Nós temos um mega lote de 15 touros. 15 touros. Nós vamos estar mostrando daqui a pouco. Então, assim, cada categoria tem o seu valor, sabe, Cadatá. Quanto mais touro, menos parcelas, o valor da parcela. Então tem parcelas desde R$ 400 até R$ 620, que são os individuais que nós estamos mostrando. Então, amigo que gostou, interessou, nós temos um mega lote. Nós vamos estar mostrando daqui a pouquinho aqui, de 15 reprodutores. Uma carga, Cadatá. Uma carga. Para a gente entregar a mil quilômetros. Então, quem interessou nesses valores bem acessíveis, por isso que são comercializados em fazenda, com toda essa comodidade, é só ligar lá nesse telefone que aparece na tela, falar lá com a Sandra, com o Jackson, a Vitrine, que eles vão dar maiores informações, vão estar te passando os vídeos por WhatsApp. Enfim, eu pedindo aqui algum tour para a gente estar mostrando no próximo bloco. Tá certo, olha. É isso aí, Fernando. Bom dia para você. Bom dia, Antônio. Eu quero terminar a nossa participação com a imagem do pessoal mostrando aí, ó. Todo mundo aqui pula cedo, viu, Antônio? É, a turma aqui mexe cedo e nós estamos iniciando para vocês mais uma vitrine. Olha a imagem bonita. É isso aí, ó. Essa é a vitrine e a vitrine do Nelore York aqui na São Tomás, no município de Maracajú. Tá certo? Próximo bloco a gente vem com os touros ao vivo, Cadatá. É isso aí. Nós vamos mostrar a tourada ao vivo, direto aqui da fazenda. E eu volto com essa imagem. Antônio, com você aí em um dos estúdios do SBA, no estúdio do Canal do Boi. E você que apresenta o programa. Bom dia, produtor. É com você, Antônio. Muito obrigado pela participação, pelas informações. O Eder volta a qualquer momento, direto de Maracajú, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, com mais informações para a gente sobre a semana vitrine do boi, Nelore York. E agora o assunto é o mercado do frango. O mercado do frango apresentou movimentação de alta e os preços estão elevados. Acompanhe mais detalhes no Giro do Agronegócio. Os preços do frango vivo continuam estáveis nas granjas em São Paulo. A ave terminada está cotada em R$ 3,10 o quilo. No mercado atacadista, porém, houve alta de preços. A reposição de estoques pelo varejo foi mais intensa nos últimos dias, o que ocasionou as valorizações. A carcaça passou de R$ 4,37 o quilo para os atuais R$ 4,43, alta de 1,4% nos últimos sete dias. As exportações do produto em outubro foram menores, tanto na comparação mensal como na comparação anual. No acumulado do mês, foram embarcados 276.300 toneladas de carne de frango in natura. Uma queda de 21,8% em comparação com setembro deste ano e redução de 7,4% frente a outubro de 2015. Para os próximos dias, a movimentação no mercado interno deve melhorar e os aumentos de preços não estão descartados. A liquidez no mercado brasileiro de soja está enfraquecida. Conforme pesquisadores do CPEA, vendedores não têm intenção de negociar o grão no atual patamar de preço. Sojicultores, por sua vez, seguem atentos ao cultivo da safra 16-17, sem interesse em fixar preços ao produto desta nova temporada. Do lado da demanda, agentes de indústria e também exportadores não estão ativos nas compras. Neste cenário, os preços seguem em queda, mas a valorização do dólar de 2,6% frente ao real limitou a queda nos valores em moeda nacional. Entre os dias 28 de outubro a 4 de novembro, o indicador da soja Paranaguá Exalc BMF Bovespa, referente ao grão depositado no corredor de exportação e negociado na modalidade spot, caiu 1,8%, fechando a R$ 76,49 a saca de 60 quilos na última sexta-feira, dia 4. A média ponderada da soja no Paraná, refletida no indicador CPEA Exalc, fechou em R$ 73,34 para a saca de 60 quilos também na última sexta-feira, baixa de 1,4%. O custo de produção da pecuária de leite deu trégua durante o mês de setembro. A queda, de acordo com a Scott Consultoria, de custo de produção foi de 2,5% em comparação com agosto deste ano. Em outubro, porém, os custos voltaram a subir, com o peso da alta do milho na primeira quinzena, dos fertilizantes e também combustíveis. O aumento foi de 1,4% em relação a setembro deste ano. Na comparação com outubro do ano passado, os custos de produção da atividade leiteira acumulam alta de 16,2%. Para o produtor de leite, ficou alerta com relação às margens da atividade, com a queda no preço do leite pago ao produtor e custos de produção ainda em patamares elevados. No caso do milho, o mercado perdeu sustentação a partir de meados do mês de outubro, com a menor movimentação interna e queda das exportações. Espera-se que, com as chuvas mais regulares e melhora da capacidade de suporte das pastagens, diminua a necessidade de suplementação concentrada do rebanho. Agora nós temos a terceira participação do Adriano de Val, que traz para a gente as informações dos leilões que acontecem aqui pelos canais do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Mais uma vez, Adriano, bom dia. Olá, mais uma vez, bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor pelo Canal do Boi. Destaque para hoje, viu? Antes de destacarmos os leilões que acontecem hoje, eu chamo a sua atenção, porque nós temos um leilão no próximo dia 1º de dezembro. É o leilão das fazendas HE. São tropas, burros e mulas de patrão que estarão à venda. Depois, no dia 20, isso dia 1º, no dia 29, nós temos um encontro com a M2 Leilões, meu amigo Marcelo Machado, da M2, colocando os seus animais à disposição do mercado, animais filmados na região do Vale do Anaguaia. No dia 15, nós teremos um evento que acontece em Barra do Garças, e a Central Leilões que estará à frente desse trabalho. Uma parceria bastante interessante com o Sindicato Rural de Barra do Garças. No próximo dia 15, você não pode perder. Lembrando ainda, no dia 26, nós teremos o leilão da Tufu Barina Senepal, do meu amigo Gustavo Rezende, no próximo dia 14, pelo Agrocanal. Nós temos um outro evento que a HL e também a Leilopec estarão realizando, vale a pena você conferir. São 120 fêmeas Nelore que estarão à disposição... Perdão, são 120 fêmeas girolando que estarão à disposição do mercado. O leilão voltado para a pecuária leiteira pelo Agrocanal, no próximo dia 14, e você não pode perder, na segunda-feira, né? Você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Hoje à noite, eu quero chamar a sua atenção, porque nós temos Origem do Tabapuã, aqui pelo canal do Boi, a Central Leilões e a empresa que estará realizando este evento. Nós temos a WV com o leilão virtual Ara São Domingos, pelo novo canal, colocando bons animais à disposição do mercado. Inclusive, a WV que estará realizando o leilão no próximo dia 26. E nós temos pelo Agrocanal, leilão virtual Reprodutores do Paraná. Pelo Agrocanal, Conecte Leilões, são 70 reprodutores Nelore P.O., você está vendo imagens dos touros aí. É a Fazenda Cachoeira 2C, São João Gat e também o Sérgio Salve. João Gat, Sérgio Salve e a Fazenda Cachoeira 2C, colocando bons animais à disposição do mercado. Para quem gosta de animais raçudos, esses são animais raçudos. Um desculpinho bem posicionado, bom volume de posterior, virilha baixa. São esses animais que vão à venda. Hoje à noite, você não pode perder a profundidade de costela que tem esse rapaz aí. E a circunferência escrotal, o que achou? Hoje à noite, com transmissão pelo Agrocanal, o amigo não pode perder. Você está vendo imagens dos touros que vão à venda. Mais informações você obtém acessando o endereço eletrônico da Conecte Leilões, com dois N's. Inclusive na Conecte Leilões, acessando lá, você não precisa fazer cadastro. Acessou a Conecte Leilões, você vai baixar o aplicativo da Conecte no seu smartphone, no seu aparelho celular. E na hora do leilão, você não precisa estar próximo da televisão também conectada à parabólica. Se você tem uma Smart TV, você consegue pela sua televisão acessar. Se você não tem Smart TV, pelo seu aparelho de celular, você consegue visualizar e acompanhar o leilão em tempo real. E o evento acontece hoje à noite, pelo Agrocanal, o garrotão bom é isso aí, hein? Produto de FIV, você não pode perder de jeito nenhum. Fique atento para esse evento que acontece hoje à noite. Encerro a minha participação, ou as minhas participações por aqui, Antônio, prometendo voltar daqui a pouco, às 10 horas e 30 minutos, aqui pelo Canal do Boi, com a nossa agenda de leilões. Um abraço e até lá. Boa terça-feira. Adriano, obrigado pela participação, para você uma excelente terça-feira. E nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar muito mais sobre pecuária na sua manhã. O assunto, já já, é sobre a soja, que apresentou nos últimos 15 dias, o preço médio nacional da soja apresentou um recuo acima de 2%. Fique por aqui. Voltamos daqui a pouquinho. Campo de ofertas traz agora para você a solução no combate a endoiectoparasitas. Estou falando de carrapatos, germinoses e músicas do chifre também, a tão temida bactéria da machite. Linha Vitalpec, homeopatia veterinária à sua disposição, carência zero. Tem até promoção para você. 0800-723-0137, ligue e faça também o seu investimento. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas melore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67-3342-4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 13 horas, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão Virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 13 horas, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Atenção, pecuaristas do Mato Grosso do Sul e região. A Leilossate realizará seus leilões em um novo horário. A transmissão agora é pelo Canal do Boi. Sempre às sextas, às 8h30 da noite. Garanta as melhores ofertas de gado de corte. Animais para cria, recria e engorda. Não fique fora dessa. E não se esqueça, a Leilossate, agora com leilões todas as sextas. Às 8h30 da noite, pelo Canal do Boi. Produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. Para você, muito bom dia. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que está chegando agora aqui no Bom Dia Produtor, aqui você tem muita informação de pecuária na sua manhã. O assunto agora é sobre a soja. A soja segue com patamares abaixo do esperado por parte dos vendedores. O que tem feito com que o mercado fique um pouco retraído. Porque os vendedores estão segurando a soja para comercializarem com preços melhores. A soja no Paraná, por exemplo, praça que é referência de preço para o resto do país, apresentou baixa nos últimos 15 dias de 0,67%. Numa análise feita pela agência Rural Business, nas principais praças produtoras de soja, o preço médio nacional apresentou queda acima dos 2% nos últimos 15 dias. Destaque para o preço da soja em Minas Gerais, que apresentou baixa acima dos 6% na última quinzena. Você acompanha agora a evolução dos preços da soja, o preço médio nos últimos 15 dias e a evolução nesses últimos 15 dias. Acompanhe comigo aqui. O preço médio da soja e a evolução em 15 dias. Em São Paulo, ficou ocultada a saca em R$ 75,72, com baixa de 0,66%. Em Minas Gerais, R$ 72,97, com baixa de 6,62% em 15 dias. Uma baixa muito acentuada. No Paraná, R$ 74,16, com baixa de 0,67%. No Rio Grande do Sul, R$ 73,16, não apresentou alteração nesses últimos 15 dias. Em Goiás, R$ 73,66, com baixa de 2,01%. No Mato Grosso do Sul, R$ 67,75, com baixa de 2,94%. No Mato Grosso, R$ 68,56 a saca de 60 quilos da soja, com baixa de 1,45%. Na Bahia, R$ 68,00, com baixa de 1,46%. E no Maranhão, R$ 72,38, que também apresentou baixa de 3,40%. Como você pode perceber, nas principais praças do país, a soja tem apresentado movimentação de baixa. Você acompanha agora as cotações da soja nas principais praças produtoras. Você viu a cotação do leite e não da soja, como eu anunciei agora há pouco. Daqui a pouquinho, você verá a cotação da soja nas principais praças produtoras do país. O assunto agora é o mercado do milho. Você tem mais informações no Giro do Agronegócio. Acompanhe. Os preços do milho iniciam o mês de novembro com comportamentos distintos entre as regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo os pesquisadores, com a forte queda nas exportações em outubro, a previsão de vendas externas do ano safra dificilmente será alcançada, o que implica em maior disponibilidade interna de milho nas próximas semanas ou mesmo meses. No mercado esporte, o ritmo de negócios também segue lento em grande parte, devido à antecipação das compras diante do feriado nacional do dia 2 de novembro. Entre os dias 28 de outubro a 4 de novembro, o indicador do milho Exalc BMF Bovespa, com referência em Campinas, teve alta de 0,72% devido à queda de vendedores na região paulista. Na sexta-feira, dia 4, o indicador fechou a R$ 40,61 para a saca de 60 quilos. O mercado de mandioca esteve lento na última semana. Com a baixa oferta de raiz e o feriado de finados, parte das fecularias interrompeu a moagem entre os dias 31 de outubro a 4 de novembro. Segundo colaboradores do CPEA, algumas empresas, inclusive, já entraram em recesso e devem retomar os trabalhos somente em 2017. Diante da lentidão no mercado, farinheiras também diminuíram o interesse pelo processamento no período. Assim, o valor médio a prazo para a tonelada da mandioca posta à fecularia foi de R$ 489,94, ou R$ 0,85 por grama de amido na balança hidrostática de 5 quilos. Queda de 9,9% frente à média do período anterior. Na semana passada, as cotações do suíno vivo registraram estabilidade nas principais praças de comercialização. Segundo informações das safras e mercado, apesar da demanda fraca, o atacado teve uma pequena reação, mas o cenário ainda é negativo, com preços estagnados há semanas nas granjas. Em outubro, as exportações de carne suína do tipo in natura atingiram 53.300 toneladas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços na última terça-feira. Com isso, houve queda de 11,3% em relação ao mês de setembro e alta de 27,1% no mesmo período de 2015. Em receita, o acumulado do mês ficou em US$ 133,1 milhões, também apontando uma queda de 9,1% em relação ao mês de setembro. Em contrapartida, o saldo corresponde ao ganho de 29,1% em relação com outubro do ano passado. Foi divulgado ontem pelo Banco Central o boletim Focus com a previsão de inflação, segundo analistas do mercado financeiro para o ano de 2016. Segundo a previsão divulgada ontem, a inflação deve continuar no patamar de 6,88% em 2016. Mais informações com a repórter Márcia Prado. O mercado financeiro manteve as projeções para a inflação em 6,88% este ano. A informação está no boletim Focus, divulgado nesta segunda pelo Banco Central. O documento indica para o ano que vem uma queda no índice de preços ao consumidor, estimado para o fim de 2017, que passou de 5% para 4,94%. A projeção de queda no produto interno bruto apresentou leve alta, passando de 3,30% para 3,31%. Para 2017, a estimativa é de recuperação e foi ajustada de 1,21% para 1,20%. Para a Selic, a taxa básica de juros que está em 14% ao ano, os analistas mantiveram as previsões em 13,5% ao final de 2016 e em 10,75% para o fim de 2017. Já as previsões para a taxa de câmbio permaneceram em 3,43 reais ao final deste ano e passou de 3,33 para 3,31 reais por dólar no fim do ano que vem. Márcia Prado para o SBA. Você acompanhou agora há pouquinho a cotação da soja. Daqui a pouco nós teremos informações para você do mercado do milho, que também apresenta movimentação de baixa em novembro. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com muito mais pecuária na sua manhã de terça-feira. Fico por aqui. Não perca esta grande oportunidade para fechar excelentes negócios. Leilão virtual origem do Tabapuã, 8 de novembro, terça, às 8h30 da noite. A venda, animais da raça Tabapuã da Fazenda Água Milagrosa. Leilão virtual origem do Tabapuã, 8 de novembro, terça, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões, transmissão Canal do Boi. Venha participar de mais este grande evento. Leilão virtual corte Leilossu, 9 de novembro, 4ª, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual corte Leilossu, 9 de novembro, 4ª, às 8h30 da noite. Realização Leilossu, transmissão Canal do Boi. Pecuária forte, Brasil forte. No interior do país ecoa um grito, em alto e bom som. Seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Defende uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar. Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o filho crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H, junto com o Pecuarista. Você passa boa parte do seu dia usando a internet? Gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam? Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. 20 minutos, horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de terça-feira. O assunto agora é o milho. Os preços do milho no mês de novembro apresentaram diferentes preços em cada região. Por exemplo, em São Paulo, apresentou alta nos últimos 15 dias de 2,70%. Já em Goiás, as baixas no preço do milho nos últimos 15 dias foram acima dos 5,5%. Segundo pesquisadores do CPEA, essa alta e essa baixa se deve que as exportações apresentaram um recuo no mês de novembro e isso acabou afetando consequentemente também o mercado interno. Você acompanha agora a evolução nos preços do milho nos últimos 15 dias e também o preço médio nesses 15 dias. Acompanhe comigo aqui. Preço médio, segundo a Agência Rural Business em São Paulo, fechou a R$ 37,06 com alta de 2,70%. Em Minas Gerais, a saca foi cotada por lá nos últimos 15 dias a R$ 40,00 e não apresentou alteração nesses 15 dias. Em Goiás, R$ 35,16 apresentou uma baixa de 5,56%. No Mato Grosso do Sul, a saca está com o preço médio em R$ 31,25 com baixa de 9,09%. Em Mato Grosso, R$ 26,75 também não apresentou alteração nesses últimos 15 dias. No Paraná, R$ 36,56 com baixa de 2,70%. No Rio Grande do Sul, R$ 38,00 também não apresentou alteração. Igualmente para Santa Catarina, que também não apresentou variação nesses últimos 15 dias. Que teve a saca com o preço médio de R$ 41,94. Essa avaliação foi feita pela Agência Rural Business com os preços médios de cada praça. Você acompanha agora a cotação do milho nas principais regiões do país. O assunto agora é sobre a segunda fase da imunização contra a febre afetosa. Após o produtor, após o pecuarista vacinar o gado, ele deve se atentar para o registro da vacina. Quem traz para a gente mais detalhes sobre essa informação é a repórter Carly Rodrigues. Os produtores têm o prazo de até 15 dias após o término da etapa para apresentarem o registro da vacinação. O procedimento deve ser realizado pelo site da Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal e Agro, ou em casos específicos nos escritórios locais da agência. Se não fizer esse registro da vacinação, ele realiza a vacinação, e se não fizer o registro, ele sofrerá um alto de infração e multa. Então, eles têm que estarem atentos para fazerem tanto a vacinação quanto o registro. É muito mais a conscientização e o fato de ser uma cadeia produtiva, a sua preocupação para com seus colegas, seus vizinhos, do que realmente o valor em si da multa. Nós temos é que ter a consciência sanitária e da condição sanitária do rebanho. Obrigada pelas suas informações. Caile Rodrigues para o SBA. A colheita do trigo e o plantio do milho praticamente terminaram no estado do Paraná. Vamos saber como fica o tempo na região sul do país? Quem traz para a gente agora as informações é a Thaís Ibarone, direto de São Paulo, da Somar Meteorologia. Thaís, e como é que fica o tempo para os próximos dias na região sul do país? Olha, então, olha, a situação vai ficar, sim, favorável às atividades de colheita lá na região sul. Na semana passada, choveu muito em algumas áreas, o solo ficou novamente encharcado, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. Esse excesso de chuvas acabou prejudicando as lavouras da região e também a colheita do trigo em algumas áreas do estado do Paraná. Só que, como eu disse agora, nesses próximos dias a chuva diminui bastante e é por isso que a situação volta a ficar bem mais favorável. O tempo não vai ficar completamente firme, ainda chove em grande parte da região sul, desde o norte do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul. Mas é uma chuva bem mais fraca e isolada, que vem com baixos acumulados, ainda mantém o solo com bons níveis de umidade, mas já não atrapalha o andamento das atividades no campo. Em relação às temperaturas, teremos ainda temperaturas mínimas mais baixas nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do sul do Paraná. Mas não há risco de frio extremo em nenhuma área nesses próximos dias. Em relação às temperaturas máximas, teremos temperaturas subindo bastante ao longo dessa semana na região sul. No interior do Rio Grande do Sul, a máxima passa dos 32 graus. Lá no norte do estado do Paraná, os termômetros podem chegar aos 37. Na semana que vem, a situação praticamente não muda. O tempo não vai ficar completamente firme na região sul nesses próximos 10 dias. Mas aos poucos, a chuva já começa a ficar bem mais irregular e mal distribuída. Ainda há previsão de chuva nos três estados, mas é uma chuva que mais uma vez vem com baixos acumulados, ocorre em forma de pancadas irregulares e mal distribuídas, não atinge todas as áreas e por isso não atrapalha o andamento das atividades no campo. Temperatura mínima cai um pouco mais em algumas áreas da região sul do país na próxima semana, mas novamente não há risco de frio extremo em nenhuma região. A temperatura máxima também fica um pouco mais amena, mas ainda assim, a máxima continua passando dos 28 graus lá no interior gaúcho. Já na região sudeste, também voltou a chover nesses últimos dias. Em algumas áreas, a umidade do solo subiu e, principalmente no sul de Minas Gerais, essa chuva acabou beneficiando bastante as lavouras de café. Nesses próximos cinco dias, a chuva mais intensa passa a se concentrar agora, lá no norte de Minas e Espírito Santo. Mesmo assim, mesmo com previsão de bastante chuva nessa área, a umidade do solo não deve subir tanto, já que essa chuva vem de maneira irregular e mal distribuída, mas ainda assim, traz um alívio aos produtores de café do Espírito Santo e também do Cerrado Mineiro. Em relação às temperaturas na região sudeste, também não teremos grandes mudanças. Teremos temperaturas mínimas ainda mais baixas entre o sul de São Paulo e de Minas Gerais e temperatura máxima subindo em praticamente todas as áreas. Só mesmo nessa região, onde chove de maneira um pouco mais intensa, é que a temperatura máxima fica um pouco mais amena em relação à semana passada. Mas ainda assim, em alguns municípios, as máximas passam dos 30 graus. Já na próxima semana, a chuva ainda continua concentrada, ganha mais intensidade no norte de Minas, especialmente nas áreas de divisa com a Bahia, e é por isso que essa chuva, mais uma vez, eleva pontualmente a umidade do solo em algumas áreas. Já entre São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro, a chuva fica um pouco mais irregular e mal distribuída, mas ainda assim, continua elevando pontualmente a umidade do solo. Pelo menos no estado de São Paulo, a situação fica mais favorável às atividades de colheita da cana e também do feijão. Temperatura também não deve mudar muito na região sudeste na semana que vem. Temperatura mínima continua mais elevada no interior da região, e a temperatura máxima também continua subindo em todas as áreas. Lá no norte de Minas e também Espírito Santo, como a chuva ainda vem com um pouco mais de intensidade, temperatura máxima fica um pouco mais amena, mas ainda assim, teremos máximas passando dos 27 graus em algumas áreas. Já no centro-oeste, também choveu de maneira irregular e mal distribuída nesses últimos dias. A umidade do solo subiu pontualmente em algumas áreas, mas mesmo assim, o plantio da soja avançou bastante, especialmente no estado do Mato Grosso. Lá no Mato Grosso do Sul, o plantio também está bem adiantado, mas em algumas áreas mais ao norte do estado, como tem chovido pouco ainda, o plantio da soja está um pouco mais atrasado. Só que agora, nesses próximos dias, a chuva ganha um pouco mais de intensidade nessa área, continua chovendo bastante ainda entre o norte do Mato Grosso e também de Goiás, e é por isso que o plantio da soja deve avançar ainda mais. Mesmo com previsão de chuva, teremos ainda temperaturas elevadas nos três estados e também no Distrito Federal, especialmente as temperaturas máximas que continuam passando dos 40 graus. Na próxima semana, a chuva ganha ainda mais intensidade nessa região. Começa a ficar um pouco mais irregular lá na metade sul do Mato Grosso do Sul, mas ganha um pouco mais de força na metade norte do estado. Mesmo com previsão de chuva em praticamente todas as áreas da região centro-oeste, essa chuva continua vindo em forma de pancadas irregulares e mal distribuídas, que elevam pontualmente a umidade do solo, mas ainda assim, continuam favorecendo bastante o plantio e também desenvolvimento da soja. As temperaturas também não terão grandes mudanças na região centro-oeste. Temperatura mínima mais baixa lá no sul do Mato Grosso do Sul e, mais uma vez, temperatura máxima subindo em praticamente todas as áreas. No centro-norte do país, a chuva também começa a retornar aos poucos agora nessas próximas semanas. Mesmo assim, a umidade do solo deve continuar um pouco mais baixa, especialmente na região do Mato Piba. Por enquanto, é somente lá na região norte, especialmente entre Rondônia e Acre, que o solo continua um pouco mais úmido. Pelo menos nesses próximos cinco dias, a chuva ainda continua mais concentrada nessa área. Ganha um pouco de força na região do Mato Piba, mas nessa área ainda vem em forma de pancadas irregulares e mal distribuídas, que alivia a situação dos produtores, mas ainda não deve levar tanto assim à umidade do solo, mesmo porque teremos temperaturas muito altas nessa região. Tanto a mínima, mas especialmente a temperatura máxima, que ainda passa facilmente dos 30 graus. Eu volto com você no estúdio, Antônia. Thaís, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos previsão para hoje, terça-feira, e para amanhã, quarta-feira, em todo o país. O assunto agora é sobre as exportações de carne de frango in natura, que no mês de outubro apresentaram um recuo, mas o acumulado do ano de 2016, o saldo ainda é positivo. Você tem mais informações com a repórter Márcia Prado. Em outubro, as exportações brasileiras de carne de frango somaram 314.700 toneladas, uma queda de 4,5% na comparação com o mesmo mês de 2015. Alterações no ritmo de venda para o mercado asiático influenciaram o resultado, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo o documento divulgado pela entidade, as vendas para o Japão em setembro alcançaram 47 mil toneladas, sendo que a média mensal é de 32 mil. Em outubro, o país comprou 22 mil toneladas, mostrando que adiantou os embarques no mês anterior. Outro fator que explica a queda é que a China suspendeu recentemente as compras de cinco plantas brasileiras para ajustes na documentação. Apesar da queda, a Associação Brasileira de Proteína Animal comemora o resultado. É que no acumulado de janeiro a outubro deste ano, o ritmo é de crescimento. Com mais de 3,6 milhões de toneladas de carne de frango exportadas nesses dez meses, o aumento em relação ao mesmo período do ano passado é de 5%. Márcia Prado para o SBA. 8 horas e 31 minutos, horário brasileiro de verão. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com informações direto da BMF Bovespa, onde está Walter Puga, que traz para a gente atualização sobre o mercado financeiro internacional, as primeiras movimentações na manhã de hoje nos mercados da Europa e também da Ásia. Fico por aqui, voltamos já já com muito mais pecuária na sua manhã de terça-feira. Até mais! Oito do onze hoje, leilão virtual Ara São Camilo e convidados, às oito da noite no novo canal. Hoje, leilão virtual Origem do Tabapuã, às oito e meia da noite no canal do Boi. Hoje, leilão virtual Reprodutores do Paraná, às oito e meia da noite no AgroCanal. Oferecimento Sementes Agromax, plante qualidade e colha lucros. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax. 0800 038 1005 Agromax, é cebola, hein? Iorque Correia, Fazenda São Lourenço e Nelore JMP. Convidam para Vitrine do Boi Nelore Iorque. Serão 60 touros Nelore que estarão em exposição dos dias 7 a 12 de novembro, na Fazenda São Tomás, em Maracajú, Mato Grosso do Sul. Vitrine do Boi Nelore Iorque, dos dias 7 a 12 de novembro. Fique ligado na programação do SBA. Primeiro leilão virtual Bombaim Agropecuária, dia 13 de novembro, domingo, às 14 horas. Oferta especial de 10 prenheses, 10 animais de baia, 2 touros de repasse, 50 touros a pasto e 100 matrizes a campo, prenhes e paredas. Padrão de qualidade conquistado em 40 anos de seleção no Nelore. Não perca essa oportunidade. Leiloeira, conecte leilões 43-3372-1111. Transmissão Canal do Boi. 8 horas e 34 minutos, horário brasileiro de verão. Voltamos com o Bom Dia Produtor. Agora para saber como que anda o mercado financeiro internacional. Quem traz as informações é Walter Puga, direto da BMF Bovespa, nessa manhã de terça-feira. Walter, como é que anda o mercado financeiro internacional? Bom dia. Bom dia. Bom, o mercado financeiro internacional está hoje de olho no que ocorre nos Estados Unidos, viu, Antônio? Porque a agenda de eventos na América do Norte para esta terça-feira traz como destaque a eleição para a presidência do país. A previsão é de que o resultado dessa eleição seja divulgado já na madrugada desta terça para a quarta-feira. Agora, não teremos nos Estados Unidos apenas eleição para a presidência da República, não. Temos também eleições para toda a Câmara dos Representantes, né? O que equivale aqui no Brasil à Câmara dos Deputados. E mais 34 postos no Senado. Há também eleições para governadores de alguns estados. Agora, o que ocorre nesta terça-feira lá é que o presidente da unidade de Chicago, do Federal Reserve, porque o Banco Central americano tem um sistema diferente, tem agências por regiões, né? O Charles Evans, ele não vota nas reuniões de política humanitária deste ano. Ele faz dois pronunciamentos hoje. E isso pode trazer alguma mudança para o mercado. Mas todo o mercado internacional trabalha de olho na eleição dos Estados Unidos, Antônio. A euforia dos mercados globais, vista ontem com a perspectiva de eleição de Hillary Clinton, da democrata Hillary Clinton, trouxe hoje já um cuidado, né? Ontem estavam animados demais, hoje muito cuidado. Antes os investidores mostravam-se mais confiantes nessa vitória da candidata democrata Hillary Clinton. Mas chegado o dia do voto, né? A verdade é que o republicano Donald Trump está muito perto e pode até ganhar a eleição. E isso preocupa os investidores, né? Além da dúvida sobre quem assumirá o governo americano, né? Há temores de que ocorram mudanças nas políticas comerciais e econômicas dos Estados Unidos, independente de quem seja eleito. Donald Trump, republicano, ou Hillary Clinton, que é a democrata, né? Bom, em compasso de espera, há uma certa indefinição nas principais bolsas do mundo, mas veja o fechamento na Ásia. Na Ásia, a Bolsa de Tóquio teve uma leve queda, queda que foi provocada, principalmente por queda de alguns papéis, como de empresas muito conhecidas, aliás, no Brasil. Para se ter uma ideia, papéis da Ginomoto perderam hoje 4% na Bolsa de Tóquio. A Ginomoto é uma empresa que tem marcas no mercado brasileiro e é muito conhecida do consumidor brasileiro. A Ginomoto caiu 4%. Há outras também empresas que perderam hoje, de modo que forçaram uma queda para o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio. Mas nós tivemos algum movimento positivo no fechamento da Bolsa de Hong Kong. O índice Hansen subiu 0,47%. Xangai, alta de 0,5%. Shenzhen, alta de 0,70%. O índice Cospe da Bolsa de Seul subiu 0,29%. Agora, a OPEP prevê que o petróleo vai recuperar preço apenas em 2020. Os preços do petróleo vão se recuperar nos próximos 4 anos. É uma previsão de técnicos, de assessores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, num relatório anual sobre perspectiva mundial no mercado. A OPEP faz uma previsão de que o preço da commodity avançará 5 dólares por barril no médio prazo e alcançará 60 dólares por barril em termos nominais até 2020. Essa nova projeção, vale lembrar, ela é menor do que a projeção anterior. A projeção anterior previa que até 2020 o petróleo chegaria a 80 dólares o barril em média. Agora, a previsão é de que chegará a 60 dólares o barril. O OPEP também espera que a demanda para o petróleo cresça de forma mais lenta e que a oferta de petróleo no mercado continue elevada. Bom, diante disso, o mercado trabalha agora em alta, né? Alta agora há pouco para petróleo WTI, avançava 0,62%, mas ainda pouco acima de 45 dólares o barril. O petróleo tipo Brent também subia, subia 0,81% em Londres agora, mas não ia muito além de 48 dólares e 40 centos o barril. Enquanto se aguarda o resultado da eleição nos Estados Unidos, tanto as bolsas da Europa como o mercado futuro em Nova Iorque está lento, né? Lento e a alta é muito pequena, às vezes até uma ligeira queda. Veja o que está ocorrendo na Europa neste momento. Na Europa nós temos a bolsa de Frankfurt em queda de 0,03%, Londres sobe, mas sobe muito pouco, agora sobe 0,03%, ou seja, praticamente estável, né? Paris sobe um pouco mais, tem alta de 0,14%. Madrid recua, recua 0,14% e Milão cai 0,36%. Bom, em Nova Iorque o que ocorria agora há pouco, futuros da Dom Jones operavam em baixa, mas uma baixa muito leve de 0,04%. O índice da Standard & Poor's 500 futuro também exibiu uma queda, mas uma queda pequena de 0,06% e Nasdaq futuro desvalorizava um pouco mais, tinha queda de 0,10%. Mas vale lembrar que ontem nós tivemos uma alta lá, portanto o mercado está em compasso de espera no resultado dessa eleição que ocorre nos Estados Unidos. Agora, os mercados financeiros ontem no Brasil é que deram continuidade, né? Movimento positivo em todas as bolsas do mundo, isso ocorreu, diante da perspectiva de que a democrata Hillary Clinton não ganharia a eleição nos Estados Unidos. E a bolsa vem em alta. Veja o nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa subiu 3,98%, voltou a faixa de 64 mil pontos, fechou aos 64.051 pontos. As ações da Vale subiram mais de 7%, a Vale 5 subiu 8,24%, isso contribuiu para que esse número tivesse essa alta, acentuada, esse índice Bovespa passasse dos 64 mil pontos. A Petrobras também subiu ontem, subiu 6,82%. Aliás, a Petrobras 4, que é um papel diferenciado, subiu 7,62%. Então tivemos aí uma recuperação muito acentuada para o mercado de ações no Brasil, né? Tendo como referência o índice Bovespa e os papéis mais negociados aqui, Vale e Petrobras. Agora o dólar, enquanto isso, vai cedendo, né? De novo encosta nos R$ 3,20. Ontem no fechamento dos negócios, veja, R$ 3,20 mais 60, uma queda de 0,80% para o dólar negociado no mercado. Dólar comercial, referência para importação e exportação. Agora vale lembrar, viu, Antônio? Esse dólar que nós vimos aí, a R$ 13,20 mais 60, chegou a ser negociado bem abaixo de R$ 13,19. Chegou a R$ 13,18 mais 90. Portanto, já fez uma curva indicando que retoma mesmo trajetória de baixa já já. É esperar para conferir, daqui a pouco nós teremos a abertura dos negócios. O dólar deve ter uma perspectiva de baixa daqui para frente, como prevêem alguns analistas de mercado. Agora, 8 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Eu encerro por aqui essa minha primeira participação, lembrando que daqui a pouco nós voltamos. Nós voltamos para falar de açúcar, porque ontem, em São Paulo, nós tivemos um encontro de representantes do mercado internacional de açúcar, empresários e dirigentes de empresas da Tailândia, da Índia, de empresas brasileiras, grandes exportadores, produtores de açúcar. Você tem detalhes sobre isso já já, porque está comigo aqui o nosso comentarista, Curte Dias, daqui a pouco eu volto, Antônio. Perfeito, Walter, para você aí um ótimo dia. Daqui a pouquinho tem João Pedro Curte Dias ao vivo lá de São Paulo, da BMF Bovespa, vai estar fazendo o seu comentário muito importante. Daqui a pouquinho aqui, junto com a gente, vamos agora saber sobre as cultivares da Germe Pasto. Quem está por aqui é Guilherme Beretta, e fala para a gente sobre as cultivares e também sobre a Vida Tech Plus. Guilherme, bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, falando sobre as cultivares comercializadas e produzidas pela Germe Pasto, são 17, você já sabe, e ainda mais esse ano que nós sabemos que houve uma frustração muito grande na colheita da safra da semente de pastagem, e a oferta de semente no mercado é muito pequena, e isso mostra o preço que nós estamos praticando, o mercado está praticando um preço bem mais alto em relação ao ano passado. Mas a Germe Pasto ainda tem todos os materiais para oferecer para você, todas as braquiárias, os pânicos e também as leguminosas, e para você sentir bastante a vontade, nós oferecemos para você pelo menos 3 apresentações em cada uma delas cultivares, dessas cultivares. Sementes convencionais, com 50 de valor cultural, nas braquiárias e 35 nos pânicos, você que ainda não tem a sua Vida Tech, vai fazer a semeadura com o Vicom, ou então com a Jancorna Algueira, precisa de um material que tenha uma vazão um pouco maior, 12, 15 kg por hectare, nós temos as sementes convencionais. Em contrapartida, nós temos mais dois materiais compatíveis aí sim com a VD Tech Plus, que são as sementes incrustadas, Germe Pasto, material excepcional, onde nós elevamos a pureza dessa semente acima de 90%, fazemos mais carificação, a aplicação do fungicida, você que tem problema de fungo de sola e tem dificuldade de germinação da sua semente, nós aplicamos o fungicida nas sementes incrustadas, e por último, o revestimento, que é justamente a camada de macro e micronutrientes. E temos também as sementes de alta pureza, sementes onde o produtor vai trabalhar de 4 a 6 kg por hectare, independente da cultivar, para que se tenha aí uma boa formação. E tudo isso, tanto a semente incrustada, como a semente de alta pureza, dá para ser utilizada aí com a VD Tech Plus. Bom, vamos conferir o resultado, desta vez uma fazenda aqui no Pantanal, Sul Mato Grossense, interior de Mato Grosso do Sul, que adquiriu os nossos produtos, utilizou e está bastante satisfeita. Conhecido pelas belezas naturais e, é claro, pela riqueza de sua fauna, o Pantanal é um dos cartões postais mais visitados por turistas de todo o mundo. Mas não é apenas o turismo que cresce ano a ano no Pantanal. A pecuária de corte tem se mostrado cada vez mais presente em algumas áreas desta região. Prova disso é a fazenda Santa Rita de Cássia, localizada no município de Aquitauana, no Pantanal Sul Mato Grossense. Com apenas dois anos de aquisição, esta propriedade possui uma área de 6 mil hectares. E para esta primeira fase, uma área de mil hectares será reformada. Atualmente, são 3 mil animais para cria, recria e engorda. Estamos aqui na fazenda Santa Rita de Cássia, soltando um plantio em Aquitauana. E agora vamos demonstrar um consórcio do Piatan com a Dictioneura, na proporção 5 para 7, totalizando 12 quilos por hectare da mistura. Então, aqui nós temos a quantidade de 7 quilos de Piatan, VC50, com 5 quilos do outro lado, da semente de Dictioneura, também VC50. Essa mistura, no total de 12 quilos, será distribuída por 1 hectare. Então, sempre trabalhar com pequenas porções de 4 hectares e fazendo o plantio para que fique de uma forma muito bem distribuída e homogênea. Agora a gente vai dar uma misturadinha para vocês verem como é prático. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de, ah, não dá para misturar, como eu vou fazer? Então, uma pequena explicação como faz. Importante salientar que para essa mistura ser homogênea, o plantio ser um plantio também contínuo, homogêneo, há necessidade de fazer essa mistura na hora e em pequenas porções, pequenas quantidades, não exendo o reservatório da máquina totalmente, de forma que fique uma quantidade grande e dessa forma não teria a mesma homogeneidade de partes, dividida em parcelas. Outra forma, com 4 pessoas, caso não tenha 4 pessoas disponíveis, duas, fixa duas pontas em algum lugar e duas pessoas começam a mexer dessa forma. Aí, dá uma olhadinha. Totalmente misturadas. Então, daqui para a plantadeira e pode distribuir fazendo a incorporação que já está o consórcio das duas sementes. Após o preparo do solo ideal, algumas etapas são fundamentais para o plantio e, dessa forma, ter a garantia de um pasto bem formado. Uma delas é simular qual é a velocidade de trabalho para um plantio de 6 metros de largura. É muito importante porque a gente vai definir a quantidade exata de semente que cairá por hectare. Então, aqui em 100 metros, na largura de 6 metros, fazendo as contas, na hora de regular a semente, a gente vai chegar na quantidade de gramas que vai cair nessa área e vai determinar a quantidade exata de 12 quilos por hectare. Sabendo que a velocidade de trabalho será de 1.500 rotações para percorrer 100 metros em um tempo de 35 segundos, como descobrir a quantidade ideal de sementes para o plantio de 600 metros quadrados? Agora, então, é a última etapa da regulagem da plantadeira. Nós já sabemos a largura do plantio, 6 metros, a distância percorrida 100 em 35 segundos, que nós achamos, e pela regrinha de 3 simples, vamos ter que achar aqui agora, simulando, na mesma velocidade em que foi feito lá no campo, 1.500 rotações, em 35 segundos, 720 gramas de semente, que é o suficiente para cobrir a área de 600 metros quadrados, onde foi feito o cálculo lá no campo. Essa simulação, achando essa quantidade de semente, é o exato 12 quilos por hectare, em 10 mil metros quadrados, 12 quilos. Então, agora é a etapa de 35 segundos, liga a máquina na rotação do serviço, coleta, aqui embaixo, pesa a semente, 720 gramas, está feita a regulagem, está pronto, é só sair plantando. Com informação, assistência técnica personalizada, autoprofissionalismo e sementes de qualidade, a Germipasto conquista dia a dia a confiança dos produtores rurais de todo o Brasil. Faça a escolha certa, plante resultados na sua propriedade. Plante Germipasto. Olha só, título de conhecimento, nessa propriedade, a fazenda Santa Rita de Cássia, na época que nós gravamos essa matéria, eles ainda trabalhavam com as icons, com as janas, nós vimos aí uma máquina convencional, ligada na tomada de força. Hoje, ele já tem a VDTEC Plus, e está muito satisfeito, justamente com o resultado, dessa fantástica máquina. Olha, meu amigo, você que quer fazer o pacote tecnológico, Sementes de Boa Qualidade, e também a VDTEC Plus, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto, a equipe nota 10, inclusive o Nilson Moreno, que aparece nessa reportagem, está lá à sua disposição. Operadora 6733896700, e também 0800-6470050. Aí está o nosso portal, na Rede Mundial de Computadores, www.germipasto.com.br, e você também pode seguir a empresa, aí através das mídias sociais. facebook.com.br, germipasto, aí está o nosso endereço também, no Instagram, arroba germipasto, e para você que curte os vídeos da empresa, você que gostaria de assistir novamente, perdeu algum detalhe, basta você acessar aí o YouTube, o canal de vídeos da internet, lá são centenas de vídeos que a empresa disponibiliza para você. Bom, Antônio, o recado de hoje era esse, um grande abraço a todos, é com você. Guilherme, boa terça, obrigado pela participação, pelas informações. E aconteceu ontem em São Paulo, o Seminário Internacional de Açúcar 2016. Quem esteve presente nesse seminário foi o João Pedro Couto Dias, que participa agora com a gente, passando as informações com relação a esse evento, ele está nesse momento na BMF Bovespa, em São Paulo, com o Walter Puga, que traz agora para a gente as informações. Ô, Walter, fala para a gente um pouquinho desse seminário, e também podemos conversar agora também com o João Pedro Couto Dias, né? É, Antônio, nós temos aqui o João Pedro Couto Dias, que ontem acompanhou o andamento desse Seminário Internacional de Açúcar, que trouxe para o Brasil representantes de alguns dos maiores exportadores de açúcar do mundo. São executivos de empresas da Tailândia, da Índia, que discutiram com executivos e empresários brasileiros os rumos do mercado de açúcar, né? E uma das informações importantes que foi concedida pela LMC é que a produção de açúcar na safra global de 2017, 2018, pode aumentar em até 13 milhões e meio de toneladas. A produção mundial de açúcar na próxima safra agora, que se inicia em outubro, né, do ano que vem, pode registrar um incremento de 8 milhões e meio, no mínimo até 13 milhões e meio de toneladas. É uma projeção do diretor-gerente da LMC Internacional, o Martin Todd. Ele falou isso durante esse Seminário Internacional de Açúcar ontem, né? O Brasil pode aumentar a sua produção em até 1 milhão de toneladas. Pode produzir aí cerca de 40 milhões de toneladas de açúcar. Apesar da perspectiva de uma safra de cana menor, o fato é que, segundo o Martin Todd, as usinas estão investindo no aumento da capacidade de cristalização, né? Quanto a outras regiões, a Índia também pode aumentar sua produção em 3 milhões e meio de toneladas. A Tailândia pode aumentar mais 2 milhões e meio de toneladas. E a União Europeia pode ter um incremento semelhante, né? Para mais aí de 20 milhões de toneladas com o fim do regime de cotas lá. Agora, João Pedro Cotidias, você esteve ontem acompanhando esse seminário. O que de importante você destaca lá entre todos os debates que foram, as discussões que foram abordadas? Bom, Geopoga, a grande questão é a seguinte, o açúcar é um produto básico para o Brasil. Básico porque ele é o quarto produto na exportação. Perde para a soja, para o minério de ferro e para o petróleo. É o quarto produto. É básico porque ele é um alimento barato que chega na mão na casa de 200 milhões de brasileiros. Não tem alimento calórico mais barato do que o açúcar. E o importante é porque ele ocupa 10 milhões de hectares no Brasil. Nós estávamos lá ontem até para ouvir e trazer ao senhor e a senhora que nos estão assistindo, porque muitos pecuaristas, muitos produtores rurais no Brasil arrendam terra para as usinas. E eles ficaram preocupados. Os quatro anos da Dona Dilma foram um desastre para o setor sul-coeiro. Dona Dilma segurou o preço da gasolina artificialmente, um subsídio, e acabou levando 80 usinas, num total de 390, mais ou menos, que tinham no Brasil. Fecharam, fecharam. E tem 60 e poucas em recuperação judicial. Então, isso criou um clima ruim. As usinas estão endividadas, na regra geral, no Brasil. Então, mesmo com o preço melhor do mercado internacional de açúcar, por exemplo, você está vendo que o Brasil vai aumentar um milhão de toneladas. Por quê? Porque não houve renovação de canaviais. Nós tínhamos que estar renovando, no mínimo, 18% o canavião brasileiro. 10%, 12% está acontecendo hoje. Falta de capital de giro, falta de crédito, dificuldades, etc. Então, nós estamos vivendo um momento de consolidação. Ou seja, essas empresas que passaram por ser do tsunami financeiro que aconteceu aí, estão agora investindo, voltando a investir. Você vê também, apesar do preço bom do açúcar, a produção de etanol não vai alterar muita coisa. O pessoal vai manter o etanol, tanto o etanol anidro para misturar na gasolina, como o etanol hidratado para colocar na bomba para o consumidor escolher na hora de abastecer o carro dele. O que está acontecendo? Vai haver agora, estamos vivendo um momento de recuperação no Brasil do processo da usina, do setor de álcool e açúcar. Graças aos bons preços que... Graças aos bons preços, graças à capacidade do brasileiro, à resistência que tem um empresário brasileiro de enfrentar essas dificuldades e conseguir superá-las. Isso é importante falar isso também. O brasileiro consegue, ele tem o problema, ele luta, ele consegue superar. Ontem, por exemplo, na finalização, houve um debate onde se colocou as questões do futuro. O que se pensa nos próximos 4, 5 anos na questão açúcar e etanol no Brasil? É impressionante o avanço que a pesquisa brasileira está conseguindo fazer. Antes, no passado, demorava 13 anos para um material genético do início do cruzamento até chegar na usina para ser plantado. Hoje, reduziu para 9 anos. É muita coisa, quase 40% mais rápido o processo. O processo de plantio por sementes é uma outra coisa que está começando no Brasil de forma bastante intensa, estudando bastante, de forma bastante intensa. porque a hora que tiver, você tira um custo, você consegue reduzir significativamente o custo. Porque quando você renova o canavial, o grande custo que tem é a muda. Você gasta 8, 10 toneladas de muda por hectare. Então, isso impacta no preço final do açúcar. Então, o Brasil está entrando no plantio, no plantio, estudando e desenvolvendo para que se plante por sementes. A outra coisa importante que destacou é o etanol de segunda geração. O Brasil é pioneiro nesse campo. Ou seja, pegar essa palha, transformá-la, o processo de ação de enzimas e produzir, da palha produzir, transformar essa celulose, hemicelulose em açúcares e açúcar fermentar e produzir etanol. Nós poderíamos passar de 8 mil litros por hectare de etanol para 13, 14 mil litros por hectare. Um aumento expressivo. Expressivo. Um outro fato também, que isso interessa a nós brasileiros como um todo, se você olhar lá no Proalco, vir isso para o álcool e corrigir esse valor do etanol naquela época em relação a hoje, ele seria o dobro do mercado. Ou seja, nós conseguimos reduzir 50% o custo do etanol ao consumidor brasileiro. Então, há perspectivas boas nesse momento de consolidação, recuperação, aproveitando os bons preços? É um momento do setor diminuir o endividamento, voltar a investir, especialmente na questão de você renovar a canavés, que o grande gargalo hoje não é a questão industrial. Você tem uma capacidade industrial, não tem a cana. Esse ano que vem, a próxima safra, 17, 18, já se fala nos 610 milhões de toneladas do Brasil. Não há uma expectativa. Agora, a partir de agora, as usinas vão procurar as áreas que tem, especialmente as áreas de pastagem degradada, vão procurar, que estão em um raio próximo da usina, para quê? Para arrendá-las e voltar a ampliar a produção. Essa é a expectativa. Esse é o caminho que está correndo hoje, esse caminho está correndo hoje, graças aos preços bons do açúcar e aos preços razoáveis do etanol. Nós tivemos também representantes da Tailândia e o noticiário dava conta de que um grande grupo tailandês esteve nesse seminário, um dirigente, admitiu que é importante negociar com o Brasil e evitar que o Brasil vá à OMC contra os subsídios excessivos que o governo da Tailândia consegue. Mas você abordava agora há pouco antes da entrevista que não é tão simples assim. Afinal de contas, lá na Ásia a situação é bem diferente. O que ocorre na Ásia, João? Na Ásia é o seguinte, você tem a Tailândia, é um país que produz açúcar para exportação. Ela produz 9 a 10 milhões de toneladas, sendo que 7 milhões são exportadas. O consumo dele é 3 milhões. Só que na Ásia, como no resto do mundo, fora o Brasil, quando você aumentar a carne de açúcar, você tem que tirar alguma coisa. Você não tem como aumentar a carne de açúcar. Não, tudo bem, não tem, tem que tirar o quê? No caso da Ásia, no caso da Tailândia, por exemplo, a hora que ela tiver que aumentar a posição de carne de açúcar, ela tem que tirar o quê? Mandioca ou arroz. São duas culturas que ocupam, disputam as mesmas áreas. E lá é tudo pequeno produtor, 2, 3 hectares por produtor. Então, e na Ásia, em geral, não é só na Tailândia, isso acontece na China, acontece na Índia, ao meio rural, está todo mundo ficando igual a nós, cabelo branco. Ou seja, o jovem está saindo fora, ele está indo para a cidade, procurando emprego, melhor renda, etc. Então, hoje na Ásia, além do problema climático, que foi o grande fator que derrubou a produção nessa safra agora, que foi a falta de chuva devido ao ninho, as monções na Índia, falta de chuva em geral na China. Redução na produção na Índia para acentuar. Foi, na China também, na Tailândia também, em todos os países asiáticos aconteceu isso. Mas foi a questão hoje que falta mão de obra. Eles têm que colher a mão. Há uma invasão da zona rural rumo à cidade. E o pessoal não quer pegar no batente, é uma tarefa dura. Aí vem o Brasil, normalmente, o Brasil sai na frente. O Brasil está com 90% da colheta de cana mecanizada, 90%. E o próximo a 80% do plantio mecanizado. É por isso que eles dão o subsídio lá à produção? Toda a Ásia é cheia de alternativas. Porque é difícil você conseguir... Na Índia, por exemplo, que é um grande produtor, produz 22 milhões, pode chegar a 28, tem capacidade industrial. O representante da Índia, um dono de grande, um diretor de um grande grupo, ele comentou o seguinte, olha, o governo estipulou preços para cana bastante elevados. Só que isso não gera renda para as usinas. O que acontece? Vai haver um aumento de plantio de cana? Vai haver um aumento de cana. O cara tem um preço bom. Mas quem vai processar se os caras não têm recursos, não têm capacidade? Os bancos não estão alocando recursos para as usinas. Então, quando o governo mete a mão, regra geral, é igual botar um elefante em uma loja de cristais, ele faz um estrago. Isso acontece aqui e acontece lá fora também. É tudo lá, é a mesma coisa. Agora, a Tailândia vai negociar com o Brasil, está procurando, evitando que o Brasil apresente uma reclamação na Organização Mundial do Comércio. É que o Brasil joga limpo, o Brasil joga com as cartas de jogo do mercado. Nós aqui, ao contrário, nós sofremos uma ação negativa do governo em forma de legislação trabalhista, falta de terceirização, uma série de coisas. Nós carregamos nas costas um passivo que o governo, a incompetência do governo, e lá não, lá o governo põe dinheiro especialmente para segurar o produtor no campo. Ele quer segurar, porque é que haja uma evasão. Na China pode chegar a 40, 50 milhões por ano vindo do campo para a cidade. Então, o governo chinês está preocupado. Ele está preocupado em segurar esse pessoal. Algumas províncias dependem desses produtos. Tem algumas províncias lá no lado, na costa leste da China que dependem da cana. A cana é um produto que está na linha de produção deles lá. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Você vai ver uma recuperação do mercado. Um produtor inglês esteve presente, ele comentou a situação na União Europeia. Ainda a Inglaterra está dentro da União Europeia, mas ela está com os pés, está aprovada a saída dela. Mas acontece o seguinte, na União Europeia você produz beterraba açucareira. Beterraba açucareira, pela tecnologia que eles têm, eles conseguem produzir 10 toneladas de açúcar por hectare plantada. só que lá também a mesma coisa que se plantar beterraba tem que tirar alguma coisa, tira trigo, tira cevato, tira alguma outra coisa, tira do processo. E ele comentou o seguinte, todos os anos a associação ou o sindicato lá que representa os produtores negocia em bloco com as usinas a venda da beterraba. Para que haja, só que eles têm um período curto de processamento, 100, 120 dias. Se houver um preço melhor, eles podem espichar esse período e processar essa beterraba. Só que vai ter que ou aumentar a produtividade ou troca por agricultura. Então, sempre esse dilema de trocar, de não ter área para expandir. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem espaço. Tem, nós temos 158 milhões de hectares, 160 milhões de hectares de pastagem. E a média nossa é muito baixa, duas arrobas, três arrobas por hectare ano. A hora que você pegar e tirar essas áreas de baixa produtividade na pecuária, você pode investir em recuperação de pastagem, integração lavoura-pecuária, etc, etc, e manter o mesmo rebanho ou, quiçá, mais, aumentar a produção de carne e sobrar terra já antropizada, mexida pelo homem, já antropizada, urbanizada, áreas que você tem condições, tem infraestrutura razoável, não é ideal, mas tem. E aí entraria a cana. Ah, entra a cana. A cana tem um espaço. Vamos pegar o estado que é a base do nosso canal lá, o Mato Grosso do Sul. Ele planta 1 milhão e 120 mil hectares de cana, móis 50 e poucos milhões de toneladas por safra. Nós podemos, a capacidade industrial das usinas que estão no estado poderiam chegar a 70 milhões, ou seja... Dá para aumentar. Dá para aumentar 40%. Outra coisa que está acontecendo também e que vai impactar no processo é que aquelas destilharias autônomas que só produziam etanol, já estão, algumas delas, partindo para a produção de açúcar. Porque é importante, ela consegue uma sustentabilidade melhor. Quando o açúcar melhora, você aumenta o mix. Não, cria o mix, elas não têm, elas têm só etanol, então elas criam o mix. Outra coisa que é importante, que foi muito abordada lá ontem, por que não o Brasil ampliar leilões para compra de energia via biomassa? Nós estamos investindo pesado em energia eólica, ótimo, é importante, só que a energia não é constante, ela é variável, depende do fluxo de vento, a velocidade de vento. A passo que a biomassa, não, você pode trabalhar 24 horas por dia. Então, é uma outra possibilidade. É uma outra e... Tudo isso foi debatido ontem no seminário. Foi colocado isso. E outra coisa, elas estão junto ao centro de carga. Você anda aqui em São Paulo, aqui onde 60% da cana está aqui em São Paulo, elas estão em Ribeirão, estão em Sertãozinho, estão em Araçatubo, estão aonde que se consome energia. Então, se você coloca na ponta, você estabiliza o sistema, você cria melhor, você não tem perdas por transmissão, vai ver quanto você perde de trazer Belo Monte e atravessar 4, 5 mil quilômetros até os pontos de consumo. É significativo isso. O que... Há um espaço para a cana e o mercado está favorável nesse momento? Está favorável. E é importante isso para o Brasil, porque a cana leva o progresso ao interior do Brasil. Se você rodar, onde houve esse boom de expansão de cana, mudou. Sul de Goiás, sul de... a região do interior de Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, região mais arenosa do Paraná. Então, ou seja, ela é importante para o agronegócio brasileiro, é importante para a economia brasileira, é importante para nós como gerador de emprego, de trabalho. Bom, e já que estamos falando de açúcar, veja o fechamento dos negócios com açúcar. Você tem na tela do seu televisor, veja, opa, dólar nesse momento? Não, vamos falar de açúcar. Isso, açúcar cristal, segundo o CPEA, sobe ontem, viu, João? Foi a R$ 98,33 a saca, a base é Santos, a pesquisa do CPEA é feita lá, o açúcar sobe, porque sobe também em outras bolsas, sobe em Londres, sobe na bolsa de Nova York. Então, uma alta expressiva para açúcar no mercado, inclusive subindo, diminuindo muito a queda que teve no início do mês, porque no início do mês de novembro nós tivemos uma queda de até 1,64% para açúcar, veja a curva ali, em seguida já recupera. Mas vale lembrar que no encerramento de outubro o açúcar subiu quase 5,5% no indicador CPEA, considerando aí o indicador para Santos. E mesmo com a queda do dólar, né? Mesmo com a queda do dólar. Todo esse mercado internacional é cotado em dólar, então, mesmo com a queda do dólar ele acaba remunerando melhor. Agora, vamos para a bolsa de Londres, nós temos Londres, nosso diretor de TV mostra para você, em Londres agora, olha, vai consolidando aí as altas recentes, né? Dezembro tem açúcar em Londres, e aí é açúcar cristal, né? Açúcar refinado, já é o açúcar, não, é o açúcar bruto de Nova York. Dezembro a 580 dólares e 50 centos por tonelada, o contrato para março a 577 dólares e 90 centos a tonelada, já passou de 580 dólares por tonelada, o contrato de maio a 570 dólares, acima, aliás, de 570 dólares, já passou, já se aproximou aí de 573 dólares a tonelada hoje, então, temos um mercado firme, embora você esteja vendo uma leve baixa aí para o açúcar na bolsa de Londres. E Nova York, nós temos Nova York, nosso diretor de TV mostra agora para você, Nova York, veja o que está ocorrendo neste momento em Nova York. Contrato de março a 22,23 centavos de dólar por libra-peso recua um pouquinho, mas recua muito pouco, recua 0,17%, contrato de maio a 21,62 centavos de dólar por libra-peso também recua um pouco, há um leve recuo, mas repare que mesmo no contrato mais longo para outubro do ano que vem, o açúcar é negociado lá, e aí é o açúcar bruto, o açúcar demerara, a 20,35 centavos de dólar por libra-peso. São preços firmes, não, João? É, já está precificando o aumento de produção, nós estamos trabalhando hoje com uma safra com déficit, e ano que vem se prevê que haja um aumento na produção mundial. Como foi discutido ontem, nesse debate. Cada país está colocando seus números, mas os países asiáticos estão colocando muito número em função da melhoria climática, ou seja, o fato de o El Nino não estar forte esse ano, e se não está num processo de lanina, para eles é bom em termos de chuva, e há uma chance de recuperar as águas das barragens, que muitas delas são usadas para irrigação. Então, lá na Ásia, se trabalha com essa hipótese, tanto na China, como na Tailândia, como na Índia, de um aumento de produção muito mais em função do clima, já para a próxima safra, com certeza. Bom, você acaba de ouvir aqui comigo, João Pedro Couto Dias, que acompanhava ontem o Seminário Internacional do Açúcar, acho que deu para abordar os diferentes aspectos, o mercado internacional vai produzir mais, o mercado futuro já sinaliza preços menores, já prevendo esse aumento de produção, mas a perspectiva para o Brasil é muito positiva. É bom, é tão positiva que os demais países estão botando tarifa na importação, a própria China ameaça dobrar a tarifa extra-cota de 50% para ameaçar 100%. Vai cobrar mais caro para o Brasil chegar lá. É porque nós temos um custo de produção competitivo, e eles não, ao mesmo tempo eles criam um preço bem mais alto para a cana, consequentemente, o custo maior para o açúcar produzido e o custo maior para o consumidor, desde lá também. Então, eles ficam num drama de consciência, porque eles precisam dar um preço maior para a cana porque são pequenos produtores, têm dificuldade de colher, etc, etc. Mas, do outro lado, esse açúcar fica caro, fica caro para o consumidor. Eles vão ter que achar um meio termo e o Brasil pode ocupar esse espaço. Nós somos competentes, é impressionante você olhar a tecnologia que se emprega na produção de açúcar no Brasil. Bom, agradeço aqui a participação hoje comigo em São Paulo, na BMF Bovespa do João Pedro Couto Dias. Antônio, é com você. Ok, Walter, obrigado pela participação. Daqui a pouquinho o Walter volta com preços de negociações do mercado futuro de commodities agrícolas e também as principais informações do mercado financeiro nacional nessa manhã de terça-feira. Vamos falar agora do mercado da mandioca. produtores do estado de São Paulo estão muito contentes com a produção desse ano. Quem traz para a gente as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. Seu Moacir Bastiega é produtor de mandioca há sete anos em Santo Antônio do Aracanguá, município do interior de São Paulo, que fica a 580 quilômetros da capital paulista. Ele tem cerca de 50 mil pés da cultura e produz em média 3 mil quilos do produto para a mesa por semana. O produtor participa desde o plantio até a comercialização do produto final, que já tem destino certo, os mercados da região. De alguns meses para cá, o cenário tem se mostrado mais favorável, o que é motivo de comemoração. Uma coisa inesperada, porque pelo tempo que a gente vem trabalhando nunca aconteceu. Agora, talvez seja o problema da seca que judiou, então outros fornecedor também eu acho que teve problema e foi onde é que teve um pouco de falta, né? Então, acabou acarretando em cima de mim. Mas, para mim, foi bom. Enquanto eu tiver oportunidade de estar mantendo o mercado, então, eu acho que para mim está excelente. com o aumento da procura pelo produto, a expectativa do Seu Moacir é colher cerca de 20 mil quilos de mandioca até o fim do ano, 40% a mais que na safra passada. Por isso, a atividade tem sido tão lucrativa. A produção do Seu Moacir vem se desenvolvendo muito bem, né? O Seu Moacir ele é um agricultor assim, que ele procura estar sempre melhorando a plantação dele, o plantio dele, melhorando as variedades que ele tem colocado aqui, então ele vem assim, crescendo cada vez mais aqui no município, vem se destacando. A chegada da tecnologia também contribuiu para o sucesso do negócio. Aqui, toda a colheita é feita com o auxílio deste maquinário, que facilita a retirada da raiz do solo. Outro equipamento adquirido há pouco tempo pelo produtor foi esta máquina de embalagem a vácuo, que permitiu uma melhor apresentação do produto final. Se eu tivesse bem mais também, eu acho que não ficaria na roça não, que a procura está sendo bastante. É questão de momento, E talvez pode ser que daqui um mês, dois meses, as coisas mudam, mas no momento a procura está sendo muito grande. A boa fase da cultura foi comprovada no último levantamento de dados de previsão de safra do IBGE, que apontou que a produção de mandioca em São Paulo este ano está estimada em 1 milhão 220 mil toneladas, 4,1% superior à safra passada, que foi de 1 milhão 170 mil. A produção nacional também deve crescer e passar de 23 para mais de 24 milhões de toneladas. Gustavo D'Ângelo para o SBA 9 horas e 13 minutos horário brasileiro de verão. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com informações direto de Brasília. O presidente Michel Temer divulgou que vai retomar 1.600 obras. Daqui a pouquinho temos mais informações para você. Fique por aqui. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão virtual gado de corte. 14 de novembro, segunda, às oito e meia da noite. Estarão em oferta mais de 1.500 animais de corte. Filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão virtual gado de corte. 14 de novembro, segunda, às oito e meia da noite. Realização Arueira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Um evento para aumentar seus lucros. Leilão especial genética e corte. 15 de novembro, terça, às duas da tarde. Oferta de 2.500 animais melore e cruzamento industrial. e 60 touros da Carpa Serra e Barra Agropecuária. No Parque de Exposições de Barra do Garças em Mato Grosso. Leilão especial genética e corte. 15 de novembro, terça, às duas da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Você passa boa parte do seu dia usando a internet? Gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam? Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. para quem gosta de dinheiro e de internet. Campo de ofertas traz agora para você a solução no combate a endo e ectoparasitas. Estou falando de carrapatos, germinoses e músicas do chifre e também a tão temida bactéria da machite. Linha Vitalpec Homeopatia Veterinária à sua disposição Carência Zero. Tem até promoção para você. 0800-723-0137 ligue e faça também o seu investimento. 9 horas e 16 minutos horário brasileiro de verão e o presidente Michel Temer anunciou juntamente com os ministros a retomada de 1.600 obras paradas. A retomada dessas obras pode custar aos cofres públicos 10 milhões de reais. Quem traz para a gente as informações é a repórter Raíssa Lomonte. Em reunião do Executivo Federal em Brasília ficou definido que as obras inacabadas por todo o país devem ser retomadas e concluídas. Nos próximos quatro meses 45 mil pessoas vão trabalhar para terminar os projetos até então abandonados. O valor total deve ser de 2 bilhões de reais. Cada obra vai custar em média de 500 mil reais a 10 milhões de reais em 1.070 municípios. Aqui nós estamos tratando de obras custeadas com recursos do governo federal que nós chamamos o OGU Orçamento Geral da União. Em geral como eu disse são obras executadas através de transferência de recursos do governo federal para os entes subnacionais dos estados e dos municípios. Aqui é um conjunto diferente de obras não são concessões são obras de intervenção direta do estado são obras públicas. Os projetos incluem rodovias cidades históricas saneamento e urbanização de assentamentos precários. Entre os órgãos o campeão na lista de obras abandonadas é o Ministério da Educação com 615 obras seguido do Ministério das Cidades com 415 projetos e em terceiro lugar a Fundação Nacional de Saúde com 244 obras inacabadas. Da parte do governo federal tudo está ok se fosse para começar amanhã todas elas poderiam começar tem dotação orçamentária e tem o dinheiro e tem inclusive a disponibilização referida pelo ministro Diogo de 5% do valor como sendo assim uma montagem de canteiro quer dizer volta para trabalhar. Raíssa Lomonti Considerado o ouro branco o leite a produção leiteira está presente em mais de 198 mil propriedades no Rio Grande do Sul para falar um pouquinho mais sobre a vaca Jessy quem traz para a gente agora informações é o repórter Ronaldo Marisco para garantir para garantir a qualidade do leite o produtor investe na propriedade no melhoramento genético e nutrição dos animais mas nem sempre esse esforço é reconhecido as vezes a gente vê o pessoal fazendo festa porque o leite baixou no supermercado mas as pessoas tem que pensar que sem dinheiro para investir o leite não vai ter qualidade então a gente paga por uma coisa boa por qualidade de leite eu entendo que pagar 4, 5, 6 reais é caro para o consumidor só que a gente receber 1,40 pelo litro de leite não tem condições não tem condições de produzir há 27 anos trabalhando na produção leiteira a pecuarista vive a cada mês a incerteza sobre a comercialização do produto em agosto chegou a receber o maior valor dos últimos anos mas o preço voltou a decair há dois meses atrás eu estava recebendo 1,81 estava muito bom e a ração estava mais barata do que o litro de leite só que em dois meses o meu preço caiu 40 centavos é um tombo muito grande a ração está mais cara que o litro de leite então complica para a gente conseguir manter tudo porque veja assim a pessoa que é leite de qualidade a gente produtor precisa ter para investir mesmo com os desafios do setor Carmen não desiste da atividade seu plantel possui 138 animais 65 estão em lactação a raça Gersi foi escolhida pelas suas qualidades as características que eu falei que me fez escolher a raça Gersi e que eu falei de docilidade aqui vocês estão vendo que elas estão junto com a gente e vem querer ver o que está acontecendo sanidade é porque é um gado muito rústico aguenta o verão o inverno não tem problemas de doenças assim problemas de casco eu não tenho esse problema aqui fora fertilidade e precocidade com um ano e um mês eu estou colocando essas novilhas em cria eu estou inseminando logo antes de dois anos elas estão me dando leite então é um gado muito precoce e isso é uma vantagem que eu não vejo noutra raça produzindo em média 23 litros de leite a dieta dos animais no período de entre safra é de 22 quilos com silagem e 6 quilos de ração ao dia quando as pastagens deverão com mileto e sorgo forrageiro estiverem estabelecidas as vacas leiteiras retornam aos piquetes até a próxima estação a semana começou com pancadas de chuva em diversas partes do país vamos saber como é que fica o tempo para hoje e também para os próximos dias em grande parte do país com a Thais Baroni que traz pra gente a previsão para os próximos dias Thais e é com você olha Antônio o tempo continua instável sim nesses próximos dias hoje inclusive a previsão de pancadas de chuva em praticamente todas as áreas do país desde o Rio Grande do Sul até o interior da região Nordeste passando pelo Centro-Oeste Sudeste e também na região Norte nessa região pelo menos no centro-sul do país a chuva ocorre em forma de pancadas mais isoladas e fracas já nessa outra área as pancadas de chuva ocorrem de maneira um pouco mais intensa mesmo porque as temperaturas nessa região continuam subindo bastante com máximas passando facilmente dos 30 graus e amanhã a situação praticamente não muda na verdade a chuva se espalha ainda mais e atinge praticamente todas as áreas do país somente nessa área mais clara aqui do mapa no interior da região Nordeste é que o tempo continua um pouco mais seco e com temperaturas bem mais elevadas temperatura mínima já volta a subir um pouco mais lá na região Sul e também na região Sudeste e a temperatura máxima também continua subindo bastante em todas essas áreas mas principalmente na metade Norte do país nos estados da região Norte e no interior da região Nordeste as máximas podem atingir os 37 graus em alguns municípios eu volto com você no estúdio Thaís obrigado pelas informações 9 horas e 22 minutos agora há pouquinho às 9 horas da manhã teve a abertura da Bolsa de Valores de São Paulo e é para lá que nós vamos agora saber como que anda o mercado financeiro nacional nessa manhã de terça-feira Walter como é que estão as primeiras negociações aí em São Paulo bom Antônio o que nós temos hoje é uma acomodação no mercado à espera da eleição para a presidência nos Estados Unidos todo o mercado financeiro internacional quem atua no mercado futuro de commodities agrícolas e também de commodities metálicas está de olho no que ocorre lá portanto só amanhã teremos aí uma definição um caminho mais claro para o mercado mas você acompanha comigo a partir de agora o que ocorre com alguns dos principais produtos agropecuários começando como sempre pelo café café que diante da expectativa de uma oferta menor no mercado internacional vinha em alta ontem aliás café arábica subia 1,70% no mínimo ontem no mercado americano não foi diferente aqui aliás aqui o contrato mais negociado é o café para dezembro veja já passa de 210 dólares a saca no mercado futuro então aqui na bolsa subiu ontem 2,39% o café e os preços sobem no físico também no sul de Minas Gerais café já é negociado a 565 reais a saca eu falo de café arábica bebida boa no cerrado mineiro 585 reais a saca veja os preços sobem sobem rapidamente café arábica Rio Tipo 7 da Zona da Mata de Minas Gerais já é negociado em média a 520 reais a saca e o que o CPEA constatava ontem nas principais praças que comercializam café que trazem café para São Paulo veja uma alta de quase 1,90% café subiu para 577 reais e 74 centavos a saca ontem eu falo de café arábica no indicador CPEA café arábica tipo 6 bebida dura pra melhor portanto alta acentuada e o que ocorre com o Conilon já é a manutenção daqueles preços acima de 546 reais a saca no Espírito Santo veja Conilon em média era negociado ontem a 546 reais e 33 centavos a saca vai mantendo a cotação acima de 546 e 30 a saca já há alguns dias uma alta de 1,37% no indicador CPEA para o café Conilon preços são firmes e veja agora o que ocorre na bolsa de Nova York na bolsa de Nova York café arábica é negociado agora com uma leve baixa de 10 a no máximo 20 pontos vai consolidando patamares mais altos de preço café arábica em Nova York para dezembro a 1,74 cento por libra peso recua agora mas recua apenas 20 pontos café para março a 1,77 cento recua mas recua 30 pontos ou seja devolve apenas uma pequena parte dos ganhos de ontem o que mostra mercado firme para o café aqui na BMF Bovespa 9 horas e 27 minutos horário de Brasília veja também um recua aqui mas o café para dezembro ainda perto de 210 dólares a saca último negócio em baixa a 209 dólares e 50 centos a saca café para março a 214 dólares e 25 centos perde um pouco mais recua aí mais de um dólar por saca mas o contrato de setembro a 220 dólares a saca mesmo em baixa ainda tem preços bem acima do que nós víamos recentemente então o que nós temos é preços firmes para o café viu Antônio e no mercado do boi gordo o mercado do boi gordo o que nós temos tido é cotação perto da estabilidade na expectativa de que o pagamento dos salários agora impulsione um pouquinho a compra de carne no atacado melhorando um pouco para o frigorífico há de se esperar uma leve alta para os preços do boi gordo mas não é o que tem ocorrido não veja o que o CPEA constatava ontem manutenção aí na faixa de 151 reais por arroba mas ainda com uma alta alta pequena mas uma alta 151 reais e 38 centavos a arroba o mercado trabalha portanto já encontrando a princípio um limite aí logo acima de 151 reais a arroba não há expectativa de uma grande alta para boi gordo pelo menos nos próximos dias consumo restrito e bezerro negociado no Mato Grosso do Sul agora 9 horas e 28 minutos daqui a pouco você acompanha o mercado futuro do boi gordo mas veja agora bezerro no Mato Grosso do Sul 1.227 reais e 61 centavos por cabeça tem uma alta tem uma alta sim uma alta de 0,5% durante o mês de novembro apenas 7 dias de negociação mas não retorna aquela faixa mais próxima de 1.300 uma alta mais acentuada portanto ainda em 1.227 reais e 61 centavos por cabeça e nesse momento o mercado futuro trabalha boi gordo com esses valores que você tem no painel boi gordo tinha alta ontem no mercado continua em alta hoje o contrato de novembro volta a 150 reais e 70 centavos a rouba ontem teve uma leve alta foi a 150 e 35 agora sobe mais um pouquinho então o contrato vai subindo contrato para dezembro a 152 reais e 19 centavos a rouba sobe também sobe 0,24% o mercado trabalha portanto com uma perspectiva aí de alta para boi gordo nos últimos negócios você tem na tela do seu televisor os valores de negociação e essas são as principais informações até este momento agora 9 horas e 29 minutos horário de Brasília antes de encerrar Antônio vamos rapidamente passar informações sobre o mercado do milho porque segundo o CPEA na região de Campinas o que nós temos em média negociação com milho você tem na tela do seu televisor agora 40 reais e 39 centavos a saca veja que o milho perde preço como o mercado esperava é de se esperar uma queda mas a queda é muito lenta ainda acima de 40 reais e 30 centavos a saca média em Campinas indicador CPEA perde preço? perde mas lentamente para a preocupação aí do produtor de aves e suínos ainda os custos muito altos mesmo com essa baixa e neste momento na bolsa de Nova York ou melhor de Chicago veja o que está ocorrendo lá alta para o milho de novo mas longe de chegar aí perto daqueles 4 dólares por bucho que o produtor americano considera bom para negociação com milho milho para dezembro a 3 dólares e 46 centos sobe um pouco agora milho para março a 13,56 também sobe um pouco agora os demais contratos sobem menos aqui na BMF Bovespa mercado futuro de milho tem as negociações com esses valores que você tem no painel coluna últimos negócios o milho sobe de novo o milho para novembro a 39 reais e 69 centavos a saca milho para janeiro que deixou para trás os 40 reais a saca sobe de novo agora vai a 39 reais e 10 centavos a saca e o milho para março trabalha em valor mais baixo 37 reais e 10 centavos a saca mesmo assim em alta veja que os contratos mais curtos de milho aqui na BMF ainda tem valores em recuperação a queda ocorre mas é uma queda muito lenta uma queda muito vagarosa e o dólar negociado no mercado o dólar comercial referência para negócios de importação e exportação você acompanha agora na tela do seu televisor o dólar sobe de novo quando se esperava que recuasse para a faixa de 3 reais e 18 3 reais e 19 o dólar se valoriza mas se valoriza também diante de outras moedas no mundo não é surpresa que tem uma valorização hoje frente ao real a 13,21 mais 4 tem alta de 0,24% agora 9 horas e 31 minutos horário de Brasília excediu um pouco o horário Antônio mas a informação está na tela do seu televisor eu volto com você em Campo Grande Puga volta amanhã Walter Puga volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor com mais informações do mercado financeiro nacional e internacional outras informações você acompanha aqui pelo canal do Boi em nossos telejornais daqui a pouquinho meio dia tem Agricultura BR com Fabiano Reis e com Juliana Comparim também outras informações você pode acessar no nosso portal na internet sba1.com você acessa lá e você vai encontrar as principais informações todo o conteúdo que você viu aqui no Bom Dia Produtor pra você ótima terça-feira até amanhã